Boa tarde a todos, estamos aqui para a sessão técnica online de gravações, a gente aqui também, vão ser as gravações, as apresentações orais, para quem não pode participar de forma presencial. O tema da sessão é reutilização e reciclagem de resíduos, de gestão de resíduos, resíduos compostáveis, reciclagem de balagens complexas recicláveis e de materiais renováveis. Meu nome é Jemima Santos Arcângela, sou professora da Universidade Federal da Bahia, Departamento de Engenharia Ambiental. A gente vai ter agora sete trabalhos já gravados, a gente vai ver todas as apresentações. Quem tiver alguma pergunta, pode fazer pelo chat e os autores que estão aí podem responder também pelo chat. Por ser gravado, a gente não vai ter um tempo para perguntas, então tudo pelo chat mesmo. Cada trabalho tem um tempo de 12 minutos, então podemos começar. Obrigado. 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 Olá pessoal, meu nome é Ingrid Caroline e hoje eu vim aqui vos apresentar sobre o artigo intitulado Indicatório para o Reuso de Águas nas Áreas Públicas na Cidade de Goiânia. Esse artigo foi feito em colaboração com a Carla Alcione da Silva Cruvinel, nossa orientadora, e a Poliana Evangelista Silva. Primeiramente introduzindo sobre o nosso artigo, por que a gente decidiu fazer esse artigo? Por que a gente decidiu buscar por essa solução em fazer irrigação aqui em Goiânia de uma forma mais inovadora? Aqui na Prefeitura de Goiânia eles fazem muito uso de água potável para fazer irrigação, então eles buscam essas águas nos mananciais e acabam utilizando elas de forma exacerbada para fazer irrigações aqui em Goiânia. Então a gente pensou em algum método para que essa água potável fosse melhor destinada e a gente inclusive fizesse um reuso de alguma coisa que estava sendo despejada na natureza de forma incorreta. Então a gente pensou em utilizar os efluentes provenientes de estações de tratamento de esgoto aqui em Goiânia, especificamente a Ete Helio Seijo de Brito, e a gente tentou fazer a aplicabilidade desses efluentes que existem, que são expelidos dessa Ete, para fazer irrigação aqui em Goiânia. Na metodologia a gente buscou primeiramente para alguns dados bioquímicos que estão presentes nesse efluente que vem nessa estação de tratamento de esgoto, na Helio Seijo de Brito, e fez uma avaliação com os dados que o Interáguas disponibiliza para a gente. Então o Interáguas ele mostra alguns dados que devem ser seguidos para fazer reuso de determinados efluentes para alguns certos meios e a gente tem que necessariamente seguir o que eles dizem para que a gente faça o reuso de forma adequada. Então a gente fez uma comparação dentro dos dados da Ete e do Interáguas e logo depois que a gente fez essa avaliação, a gente fez uma adaptação às resoluções da Conama de 2005 e de 2011 para avaliar a aplicabilidade desse efluente nas áreas verdes em que a gente queria fazer a irrigação. A irrigação propriamente dita, ela é de uso irrestrito. No caso, o reuso irrestrito, ele é para pessoas que terão contato direto com o ambiente em que a gente vai fazer o uso do efluente. Então para que essas pessoas não se contaminem, para que não aconteça nada relacionado à saúde daquelas pessoas que frequentam aquele local e que é despejado algum tipo de efluente lá, ele tem essa qualificação de irrestrito. Então a gente tentou seguir esses dados que o Interáguas nos disponibiliza justamente para essa causa. Logo depois a gente decidiu buscar onde que a gente faria essa irrigação aqui em Goiânia. Então a gente buscou esses dados com a Comurg, que é a companhia de urbanização no município de Goiânia. É a Comurg que cuida dessas partes mais urbanísticas de Goiânia voltadas para as áreas verdes, enfim, para o meio ambiente e outras também. E a gente buscou com eles informações como o número e a localização dessas áreas, porque a gente precisava saber onde essas áreas estavam localizadas para a gente fazer um bom manejo desse fluente até essas áreas para serem irrigadas. O volume de carga total dos caminhões-pipa. A Comurg faz uso desses caminhões para fazer a distribuição dessa água para irrigações aqui em Goiânia, nessas áreas verdes especificamente. Então a gente precisava saber o quão de carga esses caminhões tinham para fazer essa irrigação. A programação para irrigação das áreas em Goiânia. Goiânia, eles também têm uma programação semanal em que eles fazem irrigação nessas áreas verdes e a gente também pensou em uma estimativa para a gente se adaptar em relação aos reusos dos efluentes aplicados a essas programações que eles já têm. E também a área total em metros quadrados. A gente precisa saber o quão a gente vai precisar de efluente em questão de litros, já que é algo, é um fluente, uma água. Então a gente precisa saber a quantidade que a gente vai utilizar nessas áreas e quão de metro quadrado a gente tem no total para a gente ter uma estimativa também do quão a gente vai precisar utilizar. Logo depois a gente fez um mapa, utilizando o Google Earth Pro e o QGIS. Esse mapa a gente utilizou ele como um método visual para as pessoas terem uma noção de onde ficam localizadas essas áreas verdes e a distância delas também entre a ECH. Então como seria essa questão do manejo dos caminhões-pipa com esse efluente para fazer irrigação nessas áreas também. Através dos resultados que nós obtivemos, a gente viu que os dados do Interáguas e os dados também da ECH e Helio Seixo de Brito a gente fez uma avaliação para saber a viabilidade através dos dados principais que a gente precisa ter para fazer a avaliação desse fluente, que no caso são o pH, o DBO, a turbidez e os coliformes termotolerantes. A gente pegou os dados de 2020 da ECH, especificamente com a Saneago, e a gente fez uma análise do que é recomendado pelo Interáguas. Então através disso a gente fez uma avaliação, através de positivo ou negativo, se atende ou não atende, e a gente concluiu através dessa tabela, como mostra para vocês, que não é positivo de forma geral, não atende ao que realmente o Interáguas recomenda para a gente. Como resultado anterior do Interáguas, a gente viu que não atende, a gente pensou em alguma metodologia para que fosse aplicada um sistema de tecnologias novos de tratamento na ECH para que a gente consiga fazer o reuso desse fluente de forma adequada e consequentemente usá-lo em irrigações nas áreas vendas aqui de Goiânia. Então a gente pegou também alguns esquemas que o próprio Interáguas recomenda que sejam aplicadas às ECHs para que a gente faça o reuso desse fluente. E também através da Prozab, que eles também fazem alguns esquemas recomendativos do que cada ECH precisa ter e através do tipo de tratamento que ela tem, faça determinados tipos de reusos desse fluente, para determinados meios também. Então, de acordo com a ECHL-6 de Brito, ela tem alguns tipos de tratamentos, mas esses precisariam ser acrescentados, como por exemplo, as lagoas facultativas, lagoas de maturação, lagoas de polimento, filtração e desinfecção e finalmente água para reuso, né? Finalmente esse reuso que a gente precisaria fazer para fazer a irrigação dessas áreas aqui em Goiânia. O mapa, a gente fez a construção dele para realmente, novamente, criar essa questão visual do local, da localização de onde estão os pontos de irrigação, no caso, as áreas verdes, são esses pontos amarelos em que a gente deixou localizado. O município de Goiânia em si é todo esse mapa em que a gente colocou aí nessa escala. E a ECHL-6 de Brito é aquele pontinho vermelho localizando onde ela fica aqui no município de Goiânia. Então, para a gente ter essa noção de distância, localização dessas áreas, manejo e toda a questão organizacional que a própria prefeitura poderia fazer, fazendo uso desse mapa também, de modo visual, né? Que fosse ajudar a se organizar, inclusive, na questão da irrigação semanal também. Nosso resultado com a Comurg também, a gente conseguiu dado de que em metros quadrados totais, a gente tem uma área de 146.236,98 metros quadrados. E, através de definições, a gente utilizou, a cada metro quadrado, utilizaríamos um litro de água, no caso, um litro desse efluente que a gente estaria fazendo reuso, o que totalizou que precisaríamos de 146.276,98 litros no total dessas áreas que seriam irrigadas. No balanço hídrico, a gente tem uma oferta, então, de 138.240, aproximadamente, metros cúbicos por dia. E o que vem da ECHL para a gente, o que sai da ECHL, é um total de 146,23 metros cúbicos por dia. Então, criando um cronograma semanal para fazer a irrigação dessas áreas verdes, a gente tem que, sim, o que a ECHL consegue disponibilizar para a gente é suficiente para fazer essa irrigação, mas, como a gente viu em resultados anteriores, não é recomendável, né? Não pode fazer uso desse efluente de forma irrestrita, especificamente para irrigação urbana. E a conclusão que a gente teve foi que esse efluente, ele não está, não é indicado para fazer irrigação, mas, através dos métodos que a gente mostrou anteriormente nos resultados, eles, né, acrescentados à ECHL, as novas tecnologias, eles podem, sim, ser utilizados. Inclusive, seria um novo método para a prefeitura evitar a escassez de água aqui em Goiânia, né? Como tem em épocas de seca, e também fazer a destinação correta para elas. E, além disso, quando o efluente, ele é destinado para áreas que são, inclusive, inapropriadas, fazer um uso apropriado deles apenas com a aplicação de novas tecnologias de tratamento dentro da ECHL. E é isso. Aqui estão nossas referências bibliográficas. E, muito obrigada. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o nosso artigo, aqui estão nossos e-mails, tá? Podem enviar. E é isso, gente. Muito obrigada. Olá, meu nome é Greta. Eu vou apresentar o trabalho de salinização de água de uma mina de salgema para usos urbanos não potáveis de recuperação do sal, que foi, então, objeto de estudo da minha tese de mestrado em ciclo urbano da água, na Universidade do Algarve. Foi, então, um trabalho em conjunto com as professoras doutoras Manuela Moreira da Silva e Cláudia Siqueira e também os professores doutores Cristiano Cabrinha e Jânio Monteiro. O crescimento populacional, as alterações climáticas, a industrialização e os atuais padrões de consumo têm gerado uma procura cada vez maior de água. Na realidade do Algarve e outras zonas do Mediterrâneo, os episódios de seca têm sido cada vez mais frequentes. No Algarve, cerca de 34% da água consumida é em meio urbano e metade dessa não carece de ser potável. Portanto, é uma prioridade se definir em origens alternativas de água, como a de salinização, para esses usos urbanos não potáveis, de forma que se diminuiu os consumos de água traçada para consumo humano. Esse estudo pretendeu encontrar soluções para uma fuga de água salgada no interior da mina de salgema em Low West, que representa grandes volumes e não pode ser armazenada, tendo então que ser transportada por caminhões até uma salina em Faro. Essa água é descartada, sem qualquer valorização e gera grandes encargos financeiros para a empresa. Pretendeu-se abordar o problema numa lógica de economia circular com a implementação de um sistema de salinização solar. Para isso, então, foi submetida e aprovada uma candidatura de um Vale-DT que permitiu financiar o projeto WEAR, que significa Water and Energy Recovery. O projeto iniciou-se em janeiro de 2021. Se procedeu a um desenho experimental e... ...e aquisição dos respectivos sensores, tanques, reservatórios e tanques. O sistema foi montado em cito, no espaço exterior da mina de salgema em Low West. Se utilizaram três tanques com dimensões distintas, fazendo-se variar a altura em 40, 80 e 160 centímetros, e se mantendo a largura e o comprimento de um metro nos três casos. O tanque maior, que é esse aqui, teve que ser posteriormente descartado por apresentar a rotura. Em termos de reservatórios, para recolha da água desalinizada, se utilizaram as mesmas dimensões, sendo colocados lado a lado dos respectivos tanques. Os tanques e reservatórios foram construídos em material compósito polimérico, reforçado com fibra de vidro, que apresenta alta resistência à tração, flexão e ao impacto. Nos tanques se pintaram, então, as paredes laterais de preto, para potenciar essa absorção da luz solar e potenciar o aquecimento. Foram testadas tampas em policarbonato e em vidro, e foram colocadas a uma inclinação de 37 graus, que corresponde à latitude do local experimental, tendo recomendações de trabalhos anteriores. Em cada tanque foi colocada uma caleira, para recolha dessa água desalinizada. E, para recolha dos dados relativos à variável temperatura, foram instalados sensores termopares tipo K, previamente calibrados. Em cada tanque foram instalados quatro sensores de temperatura submersos, alturas diferentes e proporcionais em cada tanque, e foram numerados de 1 a 4, tendo 1 mais próximo da superfície. E também foi instalado um sensor de temperatura interior na parte superior do tanque, fora da água. Além disso, foi instalado no exterior do sistema um sensor de temperatura ambiente atmosférica. Essa figura aqui é o exemplo da sensorização do tanque mais pequeno. E aqui é a foto real do tanque mais pequeno antes dele ser cheio de água. Antes de se iniciar o período experimental, se quantificou a água da mina de salgema em relação aos parâmetros sólidos totais, densidade, condutividade elétrica e salinidade. Sempre que houve recolhe de água desalinizada, se analisaram os parâmetros de condutividade elétrica e salinidade. A água da mina de salgema apresentou uma densidade de 1.201 gramas por litro, sólidos totais de 322 gramas por litro, condutividade elétrica de 227 milissímen por centímetro e salinidade de 320 gramas por litro, sendo que a salinidade, então, é 10 vezes superior à água do mar. O período experimental in situ iniciou-se em 24 de maio de 2021 e decorreu até 22 de outubro de 2021. Consideraram três etapas experimentais. A primeira, que durou 83 dias, aconteceu no tanque mais pequeno com tampa de policarbonato. A etapa 2, durou 33 dias e substituiu-se a tampa de policarbonato no tanque mais pequeno por uma tampa de vidro. Em simultâneo, se avançou com a experiência no tanque médio com a tampa de policarbonato. Isso foi devido a nós só termos uma tampa de vidro, então, conforme trocávamos um tanque, tínhamos que colocar de policarbonato no outro. E, por fim, a etapa 3, durou 7 dias, então, substituímos a tampa de policarbonato pela tampa de vidro no tanque médio. Os resultados obtidos em cada etapa foram conforme essa tabela. Nos dois tamanhos, tanto no mais pequeno quanto no médio, a produtividade aumentou ao substituir a tampa de policarbonato por vidro. Em relação aos tamanhos, o tanque de tamanho médio foi que o preço se mostrou mais produtivo com uma produtividade de 0,72 litro por dia por metro quadrado. Os melhores resultados de desalinização foram partindo de uma salinidade inicial de 300 gramas por litro e tendo uma salinidade da água recuperada de menor que 1 grama por litro. Os coeficientes de relação entre a temperatura do ar interior e a temperatura atmosférica aumentaram em ambos os tanques ao se substituir a tampa de policarbonato por vidro, sendo que o maior deles é correspondente ao tanque de maior produtividade, que foi o tanque médio, com o tampa em vidro. Esses coeficientes também são de acordo com estudos anteriores, que indicam que o vidro é sim o material mais indicado para sistemas de desalinização solar. Aqui nos gráficos nós podemos observar, então, a temperatura das camadas e a temperatura atmosférica dos dias analisados. Numa lógica de economia circular, se identificaram os potenciais dos urbanos não potáveis num raio de 600 metros da mina. Se identificaram, então, um grande potencial para rega de espaços verdes, para lavagem de espaços exteriores, para lavagem de contentores de resíduos e para usos também num espaço comercial existente. De acordo com as motivativas do município, se consome 18 m³ por mês de água tratada para consumo humano nessa região, principalmente para lavagem de espaços exteriores e de contentores. Atendendo que a salinidade máxima, então, obtida no estudo foi de 3 gramas por litro, a superior é recomendada para rega. Os primeiros usos que se deveriam considerar seriam, sim, essa lavagem de espaços exteriores e de contentores de resíduos. Em relação à reutilização do sal, são disponíveis para ser desalinizados 61 m³ de água por dia. Considerando os melhores resultados, que seria o do tanque médio partindo de 300 gramas por litro e obtendo 1 grama por litro, nós teríamos 18 toneladas de sal diariamente se conseguíssemos desalinizar toda essa água. Então, numa lógica de circularidade, numa região onde o turismo é a principal atividade econômica e o clima mediterrâneo potencia muitas atividades recreativas relacionadas com a água, principalmente piscinas e parques aquáticos, a utilização local para a desinfeção de águas para os recreativos seria um enorme potencial. Essa aqui é uma foto real do nosso sal recuperado no fundo do tanque. Por fim, o nosso processo de salinização solar, então, da água da mina de sal gemas. com uma salinizade cerca de 10 vezes superior à água do mar, nas condições experimentais testadas, se revelou bem mais demorado do que observado. Mas os trabalhos anteriores também eram realizados com água do mar. Nesses trabalhos anteriores, tínhamos uma produtividade variando de 2 a 4 litros por metro quadrado. Os tanques eram cobertos com tampa de vidro. Na nossa experiência, durante a etapa 1, o tanque mais pequeno teve uma produtividade de 0,23 litros por dia por metro quadrado. Nesse momento, nós tivemos muita dúvida se essa baixa produtividade estava relacionada com a escolha de policarbonato para a tampa. E se foi isso que fez seu processo ser mais lento. Por isso, então, foi indispensável a troca do material da tampa para uma tampa de vidro. E foi possível, então, partir de 0,23 litros por dia por metro quadrado para 0,45 litros por dia por metro quadrado. Então, a nossa produtividade quase dobrou. O vidro, então, ajudou a aumentar a produtividade. O mesmo aconteceu na etapa 2 e na etapa 3. E substituindo o policarbonato por vidro no tanque médio, nós aumentamos a produtividade de 0,62 litros para 0,72 litros por dia por metro quadrado. Sendo assim, então, nossas melhores condições testadas. E lembrando que a nossa água não é água do mar, nós temos uma salinidade de 10 vezes superior. Além disso, então, a avaliação de potenciais utilizações dessa água desalinizada revelou que se pode poupar 18 metros públicos por mês de água tratada para consumo humano, principalmente em lavagens de infraestrutura e equipamentos urbanos nessa área de 600 metros ao redor da mina de salgema. E esse sal parece ter um grande potencial para ser utilizado na desinfeção de águas para os recreativos em piscinas e parques aquáticos da região. É importante dar continuidade ao nosso estudo se testando os tanques por mais tempo de forma a perceber a variação da produtividade ao longo dos diversos meses do ano e assim delinear mais aceleradamente uma estratégia para que se possa passar dessa fase experimental para a escala real. É isso, então. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau. Muito boa tarde. O tema que vou apresentar decorre da dissertação de mestrado e aborda o tema reutilização de água para usos não potáveis no Conselho de Évora. A crescente procura de água para diversos fins como os inúmeros usos urbanos à agricultura à indústria e atividades recreativas entre outros têm aumentado a pressão sobre os recursos cídricos naturais. A vulnerabilidade que Portugal enfrenta em termos de gestão de água tem evidenciado a necessidade de se encontrarem origens alternativas sobretudo para os usos não potáveis. A reutilização de água pode constituir uma origem alternativa de água numa lógica de proximidade ao seu uso. Como bem sabemos a população mundial duplicou e distribui-se maioritariamente nos grandes centros urbanos. No Alentejo as situações de seca são cada vez mais frequentes e longas e é onde as principais utilizações consultivas de água são a agricultura e a indústria seguidas do setor urbano. Para além da evolução demográfica e dos atuais padrões de consumo as alterações climáticas sobretudo em regiões como o Mediterrâneo que transformam a gestão da água num desafio complexo. Cenários extremos conduzem uma imprevisibilidade da disponibilidade de água e agravam a sua escassez. As zonas urbanas produzem grandes quantidades de influentes que sendo devidamente tratados poderão ter níveis de qualidade ajustados a determinados usos sobretudo os não potáveis. Com o presente estudo pretendeu-se contribuir para aumentar o conhecimento no município de Évora relativamente às possibilidades de reutilização de água residual urbana para usos não potáveis. É tarde, Évora, aqui representada nas imagens, trata atualmente dos evoluentes de cerca de 64 mil habitantes equivalentes. Produz mais de 4 milhões de metros cúbicos por ano e o meio hídrico receptor é o rio Charrama. Na sua envolvente, estudada num raio de 2,5 km, tem usos do solo diversificados e com necessidades hídricas variáveis, por exemplo, usos agrícolas e urbanos. Foram recolhidos os dados relativos aos volumes mensais de influente entre os anos 2017 e 2020 pela Eitar de Évora e representados graficamente de forma a permitir a avaliação de eventuais tendências sazonais. Optou-se por não integrar o ano 2020 na média, aqui representada pela uma linha laranja, de forma a poder percepcionar-se se a situação de pandemia poderá ter tido algum impacto no volume de água residual encaminhada para a Eitar de Évora. Os parâmetros analíticos azote total, fósforo total, carência química de oxigênio, carência bioquímica de oxigênio ao fim de 5 dias em 20 graus centígrados, sólidos suspensos totais, óleos e gorduras, cobre, crómio, níquel, coliformes totais, ovos de parasitas intestinais e pH foram analisados e apresentam-se nas figuras seguintes. Os nutrientes azote e fósforo aqui representados. Globalmente o azote total e o fósforo total cumpriram sempre os respectivos valores limites da emissão a não ser em situações muito excepcionais. Observam-se aqui dois valores discrepantes, um para o azote total em março de 2018 de 32 mg por litro de azote e outro para o fósforo total em junho de 2019 de 2.1 mg por litro. De notar que ambas as situações não coincidiram com outras excedências para os restantes parâmetros monitorizados. A análise dos volumes rejeitados conjugados com a qualidade dos efluentes em termos de azote e fósforo permite determinar que nos anos em estudo, portanto, de 2017 a 2020 foi rejeitada uma carga média de 49.840 kg de azote e de aproximadamente 2.800 kg de fósforo respectivamente. A carência química de oxigênio e a carência bioquímica de oxigênio estiveram sempre abaixo dos valores limites de emissão definidos na licença de descarga e na legislação o que se considerarmos utilizar o efluente tratado como água para reutilização na régua agrícola estes teores de matéria orgânica poderão ser importantes para melhorar a estrutura dos solos ajudando-os a reter água assim como a potenciar a produtividade das culturas ou mesmo a atrasar fenómenos de erosão tão frequentes na região do Alentejo. Os solos e de suspensos totais representam a matéria particulada orgânica e inorgânica em suspensão no efluente tratado e caso este venha a ser utilizado como APR na rega agrícola pode constituir uma dificuldade por serem passíveis de comatar os sistemas de rega sobretudo se estes forem sistemas de rega de gota a gota assim sendo e à luz dos resultados aqui representados os sólidos dispensos totais não deverão constituir uma limitação à utilização do efluente tratado da etardevora como APR na rega agrícola pois este parâmetro nunca é excedido está sempre abaixo do valor limite de emissão de 35 mg por litro relativamente aos metais a presença de metais numa água para reutilização pode consoante o metal e os teores em que forem quantificados constituir uma ameaça para o ambiente e para a saúde humana uma vez que estes não são biodegradáveis e se biocumulam ao longo da cadeia trófica os metais pesados como é sabido não têm valor limite de emissão nem norma de descarga portanto não é imposta na licença só estão obrigados a ser monitorizados estes parâmetros só decorrem na avaliação do risco que está fora do âmbito deste trabalho ovos de parasitas intestinais e coliformes fecais os coliformes fecais é um parâmetro que é relevante se se pretender utilizar o efluente tratado como APR em rega agrícola sobretudo em culturas cuja parte consumível esteja próxima ou possa contatar com a regla assim este fator é relevante e determinante como no uso destes efluentes como APR face aos resultados expostos a proposta há uma proposta de recuperação total da água neste etário para diversos fins nomeadamente a regra e os usos urbanos uma solução final desta desta água tratada terá que passar pela avaliação do risco em particular para a saúde humana tendo em conta dos riscos dos riscos microbiológicos então há necessidade de adoção de barreiras que nos permite definir medidas para reduzir o contato da APR com as pessoas e consequentemente o risco então aqui vamos representar a compatibilidade direta desta APR em função do fator determinante que é o coliforme fecal que aqui retrato como é Xiria Show e depois há uma equivalência que foi determinada e que está determinada na legislação em 2017 tivemos um valor de 24 mil NMP portanto número mais provável por 100 mililitros ou seja dá uma classe E em que esta água nem com a imposição de barreiras não é compatível com nenhuma classe em 2018 tivemos uma classe C que se adotarmos uma barreira equivalente esta água fica compatível com rega de vinha forragens ou vinhas e forragens não compatível portanto com rega de culturas em cru se adotarmos três barreiras podemos utilizar esta APR em rega de culturas consumidas em cru em 2019 tivemos 9.900 NMP por 100 mililitros por 100 miligramas peço desculpa o que dá uma classe D e só com a colocação de três barreiras poderemos regar vinhas ou outras culturas permanentes no ano de 2020 o resultado de Esteri Ciccoli foi sempre inferior ao limite de quantificação o que nos dá uma classe A o que permite que a água que sai diretamente da etar portanto a água tratada pela etar de évora é compatível com a rega de qualquer tipo de cultura portanto feita esta análise temos que os usos do solo identificados como possíveis utilizadores desta APR é a proprietária os parques fotovoltaicos existentes na envolvente considerada uma unidade de produção de hidrogênio que está em processo de instalação o aeródromo municipal de Évora e o parque de indústria aeronáutica de Évora o parque industrial e tecnológico e ainda a zona industrial de Almeirim o tecido urbano descontínuo também existente no raio considerado e ainda as áreas agrícolas sejam elas vinhas florestas de eucalipto florestas de pinheiro manso e outras culturas forrageiras viabilidade da utilização rega desta APR como na rega agricultura e espaços verdes rega de vinha rega de culturas temporárias tipo forrageiras e com culturas temporárias e ou pastagens associadas a culturas permanentes esta água é compatível nos usos urbanos temos apenas compatibilidade no parque industrial no tecido urbano descontínuo no aeródromo municipal no parque fotovoltaico não é compatível pelo fator determinante a esterícia coli quer nos anos 2017 e 2018 e na produção de indugênio esta água não esta APR não é compatível de uso portanto os 4 milhões de metros cúbicos por ano que são rejeitados na etardévora seriam suficientes para regar a área de vinho existente durante aproximadamente 45 anos é uma origem alternativa segura para a rega com dotações passíveis de serem totalmente satisfeitas com a APR permitindo aumentar a resiliência dos sistemas agro perdão a resiliência dos agrosistemas à escassez de água com o nível de tratamento atual desta etarde também pode ser uma origem alternativa da água para outros usos como a lavagem de arruamentos da pista de aeródromo e de painéis fotovoltaicos a adoção de um ou mais barreiras equivalentes ou seja um sistema de multibarreiras permitirá colmatar alguns problemas de cumprimento das normas de qualidade permitindo inclusive ampliar o âmbito dos usos em causa e devem ser realizados estudos de viabilidade económica que abordem por exemplo os custos de transporte com as taxas de recursos hídricos atualmente imputadas ao utilizador bem como da avaliação do risco para a saúde pública e para o ambiente muito obrigada pela vossa atenção bom dia gente eu sou a Priscila e eu vou apresentar um trabalho feito pelo grupo de pesquisas de recuperação de recursos em sistemas de saneamento da Universidade Federal de Santa Catarina em Florianópolis no Brasil os autores do trabalho são Priscila Carlou que sou eu Fernanda Ferreira Amanda Nunes Rafael Silveira Laura Meller Vitor Vaz Cássia Carlotto e Maria Magri esse trabalho ele é intitulado potencial agronômico de biofertilizantes produzidos a partir de fezes e urina humanas para produção de alimentos então eu começo com uma introdução seguido pelos objetivos a apresentação da metodologia os resultados e a conclusão então uma breve contextualização é estimado um aumento populacional até 2050 de 9,8 bilhões de pessoas o que impacta na demanda por alimentos atualmente em torno de 26% da população está em condição de insegurança alimentar moderada o que compromete a qualidade e a quantidade de alimento disponível e até 2050 é estimado um aumento na demanda de 60% com relação ao ano de 2012 por outro lado o aumento populacional ele também impacta no acesso a água potável serviços de esgotamento sanitário que são serviços que garantem a segurança da população em 2017 apenas 45% da população mundial teve acesso a serviços de saneamento e como resultado dados de 2016 estimaram 870 mil mortes associadas a fontes não seguras de água serviços ineficientes de esgoto e a falta de higiene então o uso de excretas humanas na agricultura ele apresenta uma alternativa tanto para fertilização e produção de alimentos como também oferece o tratamento e disposição de efluentes domésticos de forma segura então uma pessoa ela excreta anualmente nas fezes 55 gramas de nitrogênio e 183 gramas de fósforo e na urina 4 mil gramas de nitrogênio e 365 gramas de fósforo então o saneamento focado em recursos ele entende as excretas como recursos ricos em nutrientes que podem ser recuperados de forma segura e reinseridos na agricultura onde eles podem ser assimilados e utilizados para fertilizar as plantas então para coletar essas excretas existem dispositivos que focam na reutilização dos recursos eles operam com baixa ou com pouca ou sem quantidade de água e eles podem ser utilizados tanto em áreas rurais como em áreas urbanas então para que seja compreendido os processos de uso dos biofertilizantes na produção de alimentos ainda existem algumas lacunas que precisam ser preenchidas então os estudos de produtividade dos biofertilizantes eles normalmente são feitos em vasos e estufas combinado com adubo químico e eles podem ter diferenças nos resultados quando a escala é aumentada assim como quando as condições climáticas não são controladas e os estudos que avaliam o desenvolvimento somente os estudos normalmente avaliam o desenvolvimento de só um biofertilizante então fica difícil comparar a eficiência entre eles visto que cada estudo parte de um ponto inicial de condições climáticas pH e características do solo então nessa forma esse estudo ele se propõe a avaliar a produtividade da cultura da alface latuca sativa utilizando quatro biofertilizantes as fezes estabilizadas por adição de ureia cinzas e calcário as fezes co-compostadas com resíduos orgânicos a urina estocada e a estruvita então iniciando a metodologia os experimentos eles foram conduzidos no centro de treinamento da EPAGRE em Florianópolis Santa Catarina e foram montados lisímetros para fazer o experimento então eles são compostos por uma camada de brita seguido por uma manta de otêxtil e uma camada de solo o experimento seguiu o delineamento de blocos casualizados com três blocos e seis tratamentos os tratamentos foram o controle sem fertilização um fertilizante químico que é ureia superfosfato triplo e cloreto de potássio que a gente também chamou de controle positivo as fezes estabilizadas por adição de ureia cinzas e calcário as fezes co-compostadas com resíduos orgânicos a urina estabilizada e a estruvita então a produção desses biofertilizantes a urina ela foi estabilizada pelo processo de estocagem por três meses as fezes foram estabilizadas com ureia cinzas e casca de ostra seguindo o método descrito por magre e colaboradores em 2013 e as fezes foram estocadas por seis meses a co-compostagem foi feita em leiras de aeração passiva seguindo o método UFSC de compostagem que foi apresentado por Inácio e Miller em 2009 e foi adicionado semanalmente os resíduos na proporção de um para três de fezes para resíduos orgânicos e a produção de estrovita foi feita em um reator com volume de 20 litros agitação automática e foi utilizado o cloreto de magnésio como fonte externa de magnésio para precipitação então para avaliar o potencial dos biofertilizantes foi utilizada a cultura da alface a variedade valentina e foram transplantadas 16 mudas por lisímetro então a caracterização do solo ele é franco-ciltoso e a composição de matéria orgânica fósforo total e potássio são considerados muito baixos segundo o manual de calagem e inovação de Rio Grande do Sul e Santa Catarina aqui da região e foi utilizado um solo pobre em nutrientes justamente para conseguir avaliar a eficiência desses biofertilizantes sozinhos já que um solo mais rico poderia mascarar os resultados e o pH em água era de 4,7 então foi feita a calagem 98 dias antes do plantio a quantidade de biofertilizantes aplicadas a adubação ela foi realizada utilizando nutriente limitante que foi o nutriente que atingiu a quantidade necessária com a menor massa de biofertilizante de forma a evitar a sobrecarga de um dos nutrientes no solo então foi aplicado 2,8 quilos de fezes estabilizadas 1,4 quilos de fezes co-compostadas e 0,17 quilos de estrovita isso por lisímetro então como são três repetições essa quantidade foi por lisímetro e esses biofertilizantes que são sólidos eles foram aplicados todos de uma vez no dia do transplantio das mucas enquanto a urina estabilizada ela foi aplicada 4,7 quilos e foram feitas três aplicações ao longo do ciclo de cultivo então essa quantidade foi dividida em três vezes para avaliação do desenvolvimento da cultura foram realizadas medições semanais de altura de planta utilizando uma trena e do número de folhas então foram selecionadas quatro plantas aleatoriamente em cada lisímetro então são três repetições quatro plantas por cada repetição para cada tratamento seis tratamentos e para análise estatística dos dados então as medições elas passaram pela verificação da normalidade análise de variância com delineamento de blocos casualizados e o teste de comparação de média de Tuck então eu começo a apresentar agora os resultados os resultados de altura e número de folhas ao longo do tempo eles são apresentados nos gráficos a cor azul clara corresponde ao tratamento com fertilizante químico e a cor azul escura o tratamento sem fertilização nenhuma então até o 22º dia foi observada a altura e número de folhas similar para os tratamentos com adubo químico que é o azul claro e os dois fertilizantes feitos de fezes tratadas que é as fezes estabilizadas em vermelho e as fezes co-compostadas em amarelo e a estrovita que está apresentada em laranja após esse período os tratamentos eles se diferenciaram e a maior altura final foi atingida pelo adubo químico e não houve diferença significativa entre o número de folhas final do adubo químico e da estrovita então aqui umas fotos para a gente ver os resultados ao final do ciclo de cultivo foram 36 dias então esse é o controle que não teve nenhuma fertilização esse é com adubo químico esse é com as fezes estabilizadas com uraia cinza e calcário fezes co-compostadas com resíduos orgânicos a urina estocada e a estrovita então é possível observar comparando todos os tratamentos que o tratamento empregando urina estabilizada ele não apresentou diferença significativa do controle negativo que é o controle sem fertilização então um estudo realizado por Boto e colaboradores que foi publicado em 2018 eles aplicaram 25% a mais no volume de urina para compensar as perdas por nitrogênio entretanto no presente estudo foi aplicada exatamente a quantidade necessária para o desenvolvimento da planta dessa forma para estudos futuros a gente recomenda considerar as perdas de folotilização de amônia no cálculo da quantidade de urina apesar disso os tratamentos com adubação de biofertilizantes eles apresentaram resultados satisfatórios principalmente considerando que o sal era inicialmente muito pobre e baixo em nutrientes e considerando que a adubação orgânica ela apresenta uma mineralização lenta dos nutrientes no início do ciclo de cultivo os nutrientes não estavam todos disponíveis para o uso das plantas então a gente aplicou a quantidade que a planta precisaria mas só para o fertilizante químico os nutrientes já estavam disponíveis então ao longo do tempo e ciclos sequenciais de cultivo com adubação orgânica os nutrientes vão estar mais disponíveis para as plantas então eu vou apresentar as conclusões desse trabalho a aplicação de biofertilizantes se mostrou eficiente para o desenvolvimento das plantas de forma superior ao controle negativo em algumas situações comparável com o fertilizante químico então mesmo com o solo inicialmente pobre em nutrientes as plantas se desenvolveram bem principalmente destaca-se aqui as fezes estabilizadas as fezes compostadas e a estruvita e a estruvita foi o biofertilizante que demonstrou um melhor desempenho sem diferença significativa no número de folhas para o tratamento com fertilizante químico eu apresento então aqui as referências dos trabalhos que a gente usou para essa apresentação eu queria agradecer o grupo de pesquisas a organização do evento o CNPQ e a CAPES que são órgãos de fomento no Brasil o nosso grupo de pós-graduação em engenharia ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina e a todos que ajudaram a fazer com que essa pesquisa estivesse aqui pronta para apresentar para todo mundo Olá a todos meu trabalho é sobre a estimativa da geração de lodo-dieta nos municípios paulistas da bacia do Vale do Paraíba São Paulo ele foi feito por mim Ana Carolina Brantes e pela minha orientadora Fabiana Alves Fiore bom o que significa então esse tal de lodo-dietas ou chamadas de letas todos sabemos que o crescimento populacional induz a demanda por água potável já que a água é um recurso essencial para a humanidade sempre foi e essa água ela tem que ser tratada e adequada para o consumo humano então ela é tratada nas estações de tratamento de água ou etas e essas etas elas geram resíduos em seu processo então para tratar água são gerados resíduos esses resíduos são os conhecidos letas são lodos de estações de tratamento de água eles são resíduos sólidos de acordo com o NBR 1004 de 2004 e são resíduos gerados principalmente no processo de decantação e nos filtros no processo de lavagem dos filtros bom o manejo de exposição desse material representa uma problemática ambiental porque é um resíduo sólido e deveria ser descartado de acordo com a política nacional de resíduos sólidos porém isso não acontece no Brasil a maior parte das etas apenas descartam esse resíduo sem nenhum tratamento nos corpos d'água então não há nenhum tipo de tratamento e esses lodos essas lomas são descartadas de volta para os cursos d'água bom então esse descarte em natura ele pode gerar algumas consequências como a toxicidade porque esse lodo ele tem todos os coagulantes do processo de tratamento e também os produtos químicos adicionados então a gente é interessante quantificar o quanto é gerado desses lodos nas estações de tratamento de água então aqui a gente vê alguns métodos de quantificação bom a quantificação então é um passo determinante para a realização de estudos das formas mais sustentáveis de tratamento desses resíduos e para o planejamento da destinação final ambientalmente adequada então por exemplo ver quais os tratamentos seriam mais adequados planejar uma destinação adequada e até por exemplo os benéficos sendo estudados para usar esse letra por exemplo para a construção civil em concreto diversos estudos assim para a construção civil ou até para cerâmica entre outros bom segundo o Catayama três métodos principais para a quantificação dos letras sendo eles o balanço de massa a determinação direta em campo e as fórmulas empíricas essas fórmulas empíricas elas ganharam popularidade no Brasil devido ao seu baixo custo e o tempo de execução dos gear testes então nessa tabela tem algumas das principais fórmulas empíricas utilizadas no território nacional no Brasil então o CORN, o Kawamura American Water Work Association entre outros todas elas elas partem do mesmo princípio mas diferem nas suas variáveis então por exemplo podem utilizar variáveis de água bruta como turbidez e sólidos em suspensão ou variáveis da extensão de tratamento de água como coagulantes produtos químicos as concentrações dos coagulantes entre outros bom, nesse contexto então da importância da quantificação e do que são estiletas o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de estimular estimular não perdão de estimar a geração de lodo dieta na região paulista do Vale do Paraíba bom por que o Vale do Paraíba? primeiro que é uma região que está na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul que é responsável pelo abastecimento público de 184 municípios dos estados de São Paulo Rio de Janeiro e Minas Gerais é um rio importante no território nacional e também essa região ela tem mostrado altas taxas de crescimento populacional é uma região em desenvolvimento então apresenta alguma das maiores taxas de crescimento populacional no estado de São Paulo e no Brasil nos últimos 10 anos então dessa região do Vale do Paraíba a gente estuda a região paulista do estado de São Paulo aqui no trabalho são 34 municípios no total entre eles municípios como Cunha Pindamonhangaba Paraibuna Bananal São José dos Campos entre outros todos esses apresentados no mapa bom a metodologia para o alcance desses objetivos foram realizadas as atividades mostradas em síntese nessa figura abaixo então começou com uma revisão bibliográfica pesquisando em sites científicos como Cielo Web of Science entre outros depois houve uma coleta e sistematização dos dados então foram coletados dados secundários em plataformas como a CETESB os dados de turbidez foram retirados de lá dos anos de 2015 a 2019 em períodos chuvosos e períodos períodos secos depois teve a estimativa da geração de lodo então eu apresentei todas as fórmulas utilizadas e a que a gente utilizou foi a da American Water Work Association de 1978 que usa o parâmetro turbidez ele usa apenas o parâmetro turbidez da água bruta porque o parâmetros como coagulante e produtos químicos são mais difíceis de encontrar então para esse trabalho inicial a gente usou o parâmetro turbidez e depois houve uma validação dos resultados com o plano de resíduos sólidos do estado de São Paulo bom então os resultados obtidos primeiramente a gente conseguiu realizar esse mapa então os pontinhos em azul são os pontos de monitoramento da CETESB em que eles analisam fatores como sólidos de suspensão coliforme diversos fatores e o que a gente usou foi a turbidez e os pontinhos em laranja são os pontos de coleta das estações de tratamento de água onde essas estações elas coletam a água para fazer o tratamento então com os pontos de monitoramento da CETESB a gente conseguiu os dados de turbidez quando esse ponto de monitoramento se encontrava próximo ao ponto da ETA então quando a ETA tinha um ponto de monitoramento da CETESB a gente conseguiu usar esse dado de turbidez só que algumas ETAs no território como a gente pode ver as pontinhas de laranjas mais espalhadas não tinham um ponto de monitoramento para a gente obter esse dado de turbidez específico então para esses casos a gente classificou os rios em que essas estações coletam a água em classe 1 classe 2 de acordo com o decreto nacional e a partir disso com a resolução CONAMA a gente pegou os dados de turbidez máximo de acordo com a classificação desses rios então com isso com os dados de CETESB do decreto e do CONAMA a gente conseguiu aproximar dados de turbidez de todas as outras do território bom então com isso a gente conseguiu usar a fórmula que usava apenas a turbidez para calcular o quanto era gerado de lodo por ano nessa região no período seco a gente chegou a um valor de 5.663 toneladas por ano de lodo de lodo de dieta e no período chuvoso é um pouco mais já que a turbidez é maior então 7.700 toneladas de lodo por ano e aí a gente pegou esses valores encontrados e comparou também com um valor tabelado do plano de resíduos sólidos do estado de São Paulo em que eles também utilizaram uma outra fórmula para calcular e foi o valor de 4.770 toneladas bom com esses valores a gente pode ver que são valores preocupantes são milhares de toneladas por ano desse resíduo gerado então ele merece uma atenção maior e por isso também que a quantificação ela é importante para estudar a viabilidade econômica a viabilidade técnica de implementar sistema de tratamento para esses lodo de dieta para que eles não não continuem sendo apenas descartados sem tratamento nenhum no ambiente como acontece no Brasil hoje em dia bom essas foram as referências utilizadas e muito obrigada pela atenção boa tarde venho fazer-vos a apresentação do nosso trabalho relacionado com a valorização de lamas de etar avaliação da toxicidade é um trabalho desenvolvido no âmbito de um projeto um pouco maior aqui no Departamento Ambiente da Escola sobre a Tecnologia e a Gestão do Politécnico de Visão portanto este trabalho decorre a colaboração com uma com a Estação de Tratamento de Águas Residuais da nossa região esta Estação de Tratamento de Águas tem a capacidade de instalada de tratamento de águas para cerca de 90 mil habitantes equivalentes com um causal de tratamento de 14 mil 500 metros cúbicos dia tem os vários portanto é para águas residuais urbanos tem para além de todos os processos de tratamento também um tratamento terciário para a remoção de azoto fósforo e coliformes para a desinfecção o processo de tratamento é um processo de tratamento por sistema de membranas este sistema de membranas tem as próprias membranas tem cerca de 42 mil de metros quadrados de área superficial e os órgãos são totalmente cobertos para inibir a emissão de adores a resultante dos processos de tratamento tem também uma característica como viram anteriormente que é painéis fotovoltaicos para a produção de energia produção essa que torna alta o suficiente só em cerca de 10% este entrar portanto obviamente que as metas definidas para a reutilização dentro de uma perspectiva de economia circular levam-nos a pensar na recuperação destes materiais das lamas de depuração para processos mais sustentáveis portanto no caso de reciclagem de resíduos portanto estas lamas são normalmente pensadas dadas as suas características de nutrientes para a utilização quer em solos agrícolas quer em solos florestais porém esta questão associada à utilização destas lamas muitas das vezes está relacionada com a presença de metais pesados de organismos patogénicos de poluentes orgânicos e portanto sendo potencialmente promotoras da dispersão destes poluentes nos ecossistemas de restos aquáticos quando não devidamente estabilizadas Ora bem temos que obviamente fazer a avaliação da toxicidade destas lamas temos em Portugal o decreto-lei 276 de 2009 que regula a utilização agrícola das lamas apresentando objetivos ambientais que primordiais para a credibilização e valorização destes resíduos tendo em conta a proteção do ambiente e saúde pública estes próprios este próprio decreto-lei refere quais são as características e as análises que têm que ser avaliadas estas lamas contudo o que nós vemos temos aqui alguns exemplos de compostos inorgânicos compostos orgânicos e são bastante exhaustivos bastante morosos economicamente também apresentando algumas limitações e de facto o que acontece é os testes biológicos podem ser um meio de identificar a toxicidade destes poluentes sem ser necessário obviamente que não conseguem identificar a concentração dos poluentes mas identificam os seus efeitos em termos de ecossistemas e depois em termos de saúde humana também portanto o nosso objetivo foi de uma forma rápida tentar avaliar a fitotoxicidade destas lamas e o que nós fizemos então foi recorrendo a testes de crescimento e a testes de germinação utilizando bioindicadores avaliar então a fitotoxicidade destas lamas em termos de procedimento experimental o que nós fizemos inicialmente foi a obtenção de um extrato esse extrato que corresponde ao contacto de água destilada estéreo com uma determinada massa seca de lamas durante um período de uma hora neste caso que depois de centrifugadas foram o sobrelandante foi filtrado para proceder aos ensaios então de fitotoxicidade estes ensaios os bioindicadores foram expostos a diferentes concentrações deste extrato desde 0 até 100% obviamente que fizemos sempre um controle também que correspondeu apenas a água estéril em contacto com os bioindicadores só a fazer a referência por exemplo aqui no caso do primeiro ensaio que são os testes de crescimento com lémenas onde nós colocamos dentro da incubadora cerca de 25 ml desta solução nutriente que foi preparada com as tais concentrações diferentes concentrações de total extrato obtido e que expostas à luz em períodos perfeitamente conhecidos durante 7 dias e a temperatura de 25 graus foram posteriormente ao fim deste período foram analisados o que é que avaliámos avaliámos as taxas de crescimento específico esta taxa de crescimento corresponde ao número de plantas relativamente ao número que cresceram relativamente ao número de plantas inicial a dividir pelo tempo do ensaio e também fizemos o cálculo da porcentagem de inibição que corresponde à taxa de crescimento à diferença de taxa de crescimento específica dos vários ensaios com extrato relativamente ao controle para as lémenas fizemos também outra determinação muito importante para efeitos da fitotoxicidade tem a ver com a determinação da clorofila e no caso da clorofila o que foi feito foi uma maceração com uma solução etanólica que depois esteve a 4 graus durante dois dias e posteriormente esta solução foi analisada a 664 nanómetros portanto o comprimento tonta específico para este pigmento ser analisado para além então do teste de crescimento fizemos também o teste de germinação neste caso com plantas com sementes de agrião que foram colocadas em contato em caixas de petra com filtros pronto neste caso filtros Wattman portanto foram colocadas e colocado também 5 mililitros das diferentes percentagens dos extratos referidos anteriormente e foi calculado o índice de germinação e este índice corresponde ao número de plantas germinadas multiplicado pelo comprimento médio das radículas destas mesmas sementes portanto neste caso tivemos réplicas triplicadas de cada extrato relativamente aos nossos resultados o que é que nós verificámos portanto começamos por apresentar também a taxa de crescimento das lémenas o que se verifica aqui é que de facto há uma diminuição da taxa de crescimento das plantas relativamente aos controles e ao zero temos um valor de cerca de 0,0 planta por dia folhas por dia para o controle e para 0% do extrato mas acima acima dos 25% houve uma taxa de crescimento bastante mais reduzida e verificámos ainda que para concentrações de 50% superiores a 50% que as próprias folhas eram maioritariamente castanhas indicando o necrose das plantas e consequentemente a toxicidade dessas plantas portanto o que nós verificamos também em termos de a parte da porcentagem de inibição portanto relativamente à porcentagem de inibição verificamos exatamente que no caso do controle não houve inibição e à medida que fomos crescendo em termos da concentração do extrato obviamente que verificamos 100% de inibição e portanto em concordância com 0% de taxa de crescimento das lémenas neste ensaio ora bem isto leva-nos a uma avaliação esta inibição deste crescimento é portanto é muito é um indicador de toxicidade principalmente relacionado com metais o que acontece é que a presença dos metais pode conduzir à peroxidase lipídica e isso tem a ver com portanto este stress oxidativo são a presença destes elementos que que reagem com o oxigênio portanto não permitem a presença do oxigênio para para o processo de produção enzimático dos pigmentos fotossintéticos e portanto há uma inibição da enzima associada à biosíntese da clorofila isso verifica-se entretanto exatamente nos ensaios de determinação de clorofila em que o que se verifica uma diminuição crescente embora depois ali parece que não há uma grande variação mas sim há uma variação bastante acentuada à medida que vamos aumentando o teor de extrato até aos 100% o que é que nós verificamos aqui verificamos que provavelmente a concentração de metais nomeadamente como alguns autores referem zinco zinco níquel cobre e chumbo podem ser os tais responsáveis pela peroxidase lipídica e portanto a degradação da produção enzimática da clorofila posteriormente posteriormente para a análise ainda do efeito sobre os bioindicadores no caso dos resultados de germinação com os sementes de agrião verificamos a mesma coisa portanto o que verificamos é a indicação que temos pela bibliografia é que valores acima de 60% são indicadores de uma inibição acima de 80% pode não haver uma relação direta de efeito sobre estes bioindicadores e o que nós verificamos efetivamente é que até 75% estamos numa taxa numa baixa taxa de inibição mas efetivamente o índice de germinação no caso do 100% de extrato é bastante mais reduzido e portanto dando indicação de que tem um efeito tóxico sobre estas plantas de sementes de agrião também relativamente então à nossa conclusão nós verificamos em que os testes de germinação com estes bioindicadores portanto não avaliam a concentração dos tóxicos mas permitem tirar conclusões importantes relativamente à toxicidade sobre estes bioindicadores com as lémenas e com o agrião mostram que os lexiviados apresentam efeitos tóxicos quando obviamente com concentrações mais elevadas apontam para a toxicidade das lamas indicando a presença de poluentes nomeadamente a presença dos tais metais pesados mas que não devemos portanto e já estamos a trabalhar nisso em termos de trabalhos futuros que a compostagem a valorização a estabilização destas lamas podem ser podem ter resultados bastante promissores para a valorização e reciclagem destes materiais agradeço também a vossa atenção e obviamente à minha instituição e à minha equipa muito obrigada Olá a todos vamos iniciar aqui a apresentação a apresentação oral desse trabalho aqui de biotransformação de compostos orgânicos e inorgânicos por três espécies de microalgas dulcícolas é um trabalho que foi desenvolvido na Universidade do Estado de Rio de Janeiro no Departamento de Engenharia e Sanitária de Meio Ambiente pela Gabriela Rocha Vinícius Rabelo Thais Pinho e o professor André Salomão iniciando aqui a nossa contextualização começando a introdução primeiro a gente precisa citar o que é fico-remediação é a utilização de algas para transformar substâncias ou remover e essas substâncias causam danos ao meio ambiente independente delas serem tóxicas ou não são substâncias danosas no meio ambiente que estão sendo removidas ou biotransformadas por esses organismos essas algas é um tratamento bastante promissor porque a gente vê que elas já são usadas na redução de nutrientes tratamento de micropoluentes elas reduzem a poluição de uma forma ambientalmente pouco impactante são organismos vivos elas por exemplo não geram aquele lodo aquele resíduo de lodo elas mesmo podem ser utilizadas como fontes de biocombustíveis o resíduo utilizado e tem também o principal que é a facilidade de implementar em locais que não são servidos por rede de esgoto de parte do pressuposto que é aquela questão da implantação de um sistema de esgoto a implantação de rede coletora tem um custo extremamente elevado então quando você pode implementar estações de tratamento de forma descentralizada você reduz bastante esses custos só que de certa forma é complicado você manter estações muito complexas em locais que tem pouco acesso a certas questões certa mão de obra qualificada demanda de muito grande energia elétrica e tudo mais então nesse caso você consegue fazer um polimento um efluente já pré-tratado de uma forma sem gerar muitos custos aí a gente entra no nosso objetivo desse trabalho que é avaliar três espécies de microalgas fotossintéticas unicelulares quanto a redução da demanda química de oxigênio a redução de nitrogênio e a redução de fósforo parâmetros que a gente usa para avaliar a questão dos efluentes e justamente para isso para a gente ter como planejar uma utilização desse tanque com essas microalgas fotossintéticas para realizar tratamento terciário em sistemas descentralizados de algas residuais as espécies de algas utilizadas nesse trabalho são espécies utilizadas normalmente em ensaios de ecotoxicologia e a clorela vulgares a rafidoceles subcaptata e a desmodérgimos subcaptatos agora vamos citar aqui rapidamente os materiais e métodos como foi realizado esse trabalho primeiro foi um ensaio realizado no laboratório na UERJ ou LabIF Laboratório de Bioremediação e Ficoremediação os cultivos das microalgas foram mantidos conforme a BNT 12648 de 2018 e se preparou os inóculos cinco dias antes do início dos ensaios isso foi justamente para que as células algáceas estivessem na fase exponencial de crescimento começou com uma densidade inicial de 10 a 5 células por ml temperatura 23 a 27 graus luz contínua 4.500 luz e a eração constante para evitar sedimentação no dia do bioensaio elas foram centrifugadas por 15 minutos a 1.500 RPM 4 graus foi se ajustada as densidades para se iniciar o ensaio e foi realizada com o telecelular microscópio unicom com 400 vezes de aumento e utilizado a câmera de Neubauer para realizar seu contato celular foram realizados ensaios de 96 horas para cada uma das três microalgas e em duas densidades diferentes 10 a 5 e 10 a 7 foram colocados em becas 200 ml de água mineral e a gente fez a inoculação do que a gente pretendeu avaliar foram 600 microgramas litros de TQO 24 microgramas litros de nitrogênio total 10 miligramas litros de fosfato e aí foram mantidos em aeração constante temperatura 2327 variando as questões fotoperíodo 16-8 16 horas de luz 8 horas de escuro para a gente simular mais ou menos uma realidade que acontece uma luminosidade 4.500 aí foram feitas análises laboratoriais de amônia nitrato fosfato e DQO e as amostras também foram filtradas para quantificar a biomassa seca aí a gente a partir daí tivemos os nossos resultados então iniciando aqui vamos falar primeiro da produção de biomassa por essas microalgas a gente tem aqui os RS rafidocelios subcapitáfita desmodésimos e você vê a clorela vulgares a gente tem na densidade de 10 a 7 a gente teve a clorela e a desmodésimos tiveram uma taxa de crescimento bem próxima e a rafidocelios um pouco menor a clorela vulgares teve uma taxa de crescimento maior quando a gente pensa passa na questão da densidade 10 a 5 a desmodésimos a menor nela e a rafidocelios teve um aumento bastante expressivo também a questão aqui interessante a gente vê que na densidade de 10 a 5 algas por mililitro a gente vê que a taxa de crescimento ela foi maior do que na densidade de 10 a 7 é importante a gente pensar isso porque pode ter algumas questões que está levando a isso por exemplo a quantidade de nutrientes disponível pode estar limitando o crescimento nessa densidade maior também existe a questão do sombreamento que algumas algas a quantidade a densidade maior pode existir o sombreamento para algumas algas e reduzir essa taxa de crescimento porque se a gente olhar os valores aqui de biomassa 10 a 7 vai sempre ser maior porque também foi um inóculo maior então é interessante a gente ver essa taxa de aumento aqui e ver que na densidade de 10 a 5 ela é maior essa taxa todos eles cresceram bastante a presença dessas questões nessas concentrações passando agora aqui para a gente falar um pouco sobre a remoção do nitrogênio total daquele nitrogênio que foi colocado aqui no gráfico a gente tem em percentual para cada uma das espécies das três espécies nas duas densidades analisadas e a gente pode olhar uma questão primeiro na densidade de 10 a 7 a remoção foi um pouco maior isso já é de se esperar justamente porque existem mais microalgas nessa densidade então eles estariam utilizando isso como fonte para o seu crescimento para a sua atividade celular e a gente vê que essa redução foi bastante expressiva a gente chegou a valores até 80% na redução do nitrogênio total o menor valor foi de 58% e assim em valores absolutos em valores foram reduzidas bastante concentração a gente vê que a clorela vulgares teve uma redução chegou até de 19,1 microgramas reduzindo retirando quase 20 microgramas litro do nitrogênio inserido naquela água mineral e a gente vê que é uma redução expressiva bastante importante um resultado interessante de se verificar a remoção do fosfato por outro lado ela já foi bem menor a gente vê aqui que o máximo valor conseguido foi 34% e essas taxas de remoção a gente vê que 2,8 3,8 microgramas por litro daquele total colocado foi bem pequena assim o nosso ensaio foi inclusive inferior ao verificado em outros ensaios na literatura a gente vê taxas de remoção bem maiores alguns estudos um estudo de 98 do Lauachal reportou 1,30 microgramas de litro por dia de remoção e a gente chegou a taxas muito menores 0,05 microgramas de litro por dia de remoção então a gente pensou o que pode ter gerado isso provavelmente o crescimento dessas microagas foi limitado pela questão de limitação de microelementos e fontes de carbono também a gente tem na literatura esse relato então a gente acredita por a gente estar usando um meio de água mineral com esses elementos a gente acredita que pode ter ocorrido isso para essa remoção de fosfato ter ficado menor que em outros relatos da literatura agora seguindo aqui vamos falar da remoção da DQO que também é um parâmetro bem importante para avaliação desse efluente e a gente vê que a remoção de DQO conforme tem ocorrido foi maior com a densidade de 10 a 7 justamente por ter mais algas mais indivíduos ali trabalhando nesse tratamento e a gente vê que essa espécie de microalga aquarela vulgares ela é mais eficaz nessa remoção ela atuou muito bem chegando a remover quase 90% uma concentração de 10 a 7 mas as outras microalgas também desempenharam a gente vê que os valores esses grandes valores a gente pode atribuir a uma alta taxa de crescimento que essas algas tiveram a gente vê naquele primeiro ensaio a gente vê que houve uma taxa de crescimento bem alta então a gente pode atribuir essa alta remoção de DQO a essa taxa de crescimento seguindo aqui agora a gente vai para as nossas conclusões a gente viu que houve um aumento expressivo na produção da biomassa nesse ensaio frente aos controles foram feitos dois controles explicitando aqui um pouco melhor um controle era água mineral pura e o outro controle era meio de cultivo a gente teve um aumento da produção de biomassa 17,3 vezes na concentração de 10 a 5 algas por ml de 11,4 vezes na concentração de 10 a 7 algas por ml bastante superior ao aumento no controle com água mineral 2,7 vezes e superior ainda àquele no meio de cultivo que foi 8,7 vezes redução de DQO ocorreu expressivamente está bastante associada à densidade das algas a gente teve uma remoção média de nitrogênio em torno de 68% que é bastante significativa a gente teve uma remoção média de fosfato em torno de 21% que assim é inferior ao reportado na literatura mas apesar disso a gente vê que essas micro algas elas têm um bom potencial para atuar no polimento do efluente gerado por exemplo para uma estação de tratamento descentralizada bastante simples por exemplo um biodigestor pode estar associado a um wetland depois passando por lá a gente pode fazer um polimento interessante de uma estação de tratamento mais simples e melhorar a qualidade desse efluente que vai estar sendo dispensado então a gente após esse ensaio esse ensaio de bancada a gente viu que é bastante promissor essa tecnologia e pode ser aplicada em outras escalas e para a gente ver e pode ter resultados bastante significativos de baixo custo gerando biomassa que pode ser utilizada e melhorando essa questão abrindo luz sobre outras formas de tratamento por fim é isso agradecemos a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo a pesquisa do estado do Rio de Janeiro FAPERJ CNPQ Bolsa Espebic Departamento de Inovação da UERJ que auxiliaram no desenvolvimento dessa pesquisa que estão as referências bibliográficas e por fim é isso agradeço bastante a todos e obrigado então gente essas foram as apresentações dessa inspeção técnica a gente não deu tempo para perguntas até porque a gente começou um pouco atrasado mas assim só alguns comentários trabalhos bastante interessantes mostrando a recuperação de recursos bem alinhados com o Inexo água energia e alimento de qualquer forma depois vocês podem pegar os contatos dos autores quem tiver alguma pergunta pode enviar por e-mail quando sair os anais com os resenhos porque lá tem o e-mail de todos os autores é isso muito obrigada muito obrigada por participar online pode ser uma sugestão para o nosso e os participantes que estão presenciando aqui fazer questionamento aos palestras que estão online a gente vai estar online aqui no especial a gente vai fazer um cuidado para o seu e deixar o tempo perguntas para esse momento com a sugestão com certeza eu vou fazer sugestão para a organização do evento porque realmente são trabalhos bastante interessantes e daria uma discussão muito produtiva para a gente nada mas é isso então muito obrigada a todos então muito boa tarde meu nome é João Petroso de Lima sou professor da Universidade de Colíngua por isso temos aqui poucos participantes aqui na sala mas temos 33 participantes online isto é a sessão técnica online ST01.1 com o tema água e o tratativo que o planeamento sustentaram pronto temos sete apresentações que já serão pré-gravadas e que serão apresentadas já já decidida na parte são contribuições de colegas do Brasil que eu sou bastante satisfeito que eu também tenho muito trabalho a parte de desenvolvimento sustentável no Brasil nomeadamente na Bordeste e por isso será com todo prazer e gosto que seguirei com atenção estas apresentações pronto por isso já sabem podem apresentar questões digamos através do chat aos digamos aos alunadores e no final se ainda tivermos tempo tentarei fazer um resumo no final senão pronto acabamos a sessão e vamos para a 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 vamos então começar com a apresentação número 1 que é número 13 ações locais para o uso de sempre da água uma reflexão crítica eu penso que será apresentado pela novela durão penso eu então bom dia o nosso tema chama-se ações locais para o uso eficiente da água e pretende ser uma reflexão crítica temos os objetivos a metodologia utilizada apresentamos alguns resultados e depois a nossa reflexão como nós sabemos o aumento do polícia mundial coloca uma enorme pressão sobre o recurso marco por outro lado as alterações climáticas promovem também a vulnerabilidade e a escassez hídrica podemos considerar que a água é um recurso natural pois ele serve de suporte à vida e é essencial à saúde dos ecossistemas mas também pode ser considerado como um recurso estratégico que é indispensável e fundamental para as atividades humanas e económicas para além de permitir manter a vida do planeta impulsiona o desenvolvimento económico sociocultural e ecológico pode ser considerado também como um recurso de alto valor porém a sua escassez conduz a uma série de problemas que devem ser resolvidos de forma multidisciplinar integrada e participada sabemos que existe uma agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável é uma agenda internacional com um enquadramento global e que visa a promoção do mundo mais inclusivo e sustentável nessa agenda com 17 ODS há um em particular dedicado à água potável e ao saneamento é o ODS 6 que propõe um conjunto de metas para aumentar a eficiência do uso do recurso à água O objetivo deste trabalho é dar voz às opiniões e visões de um grupo de estudantes cabo-verdeanos de ensino superior e que estão no ativo A metodologia utilizada baseou-se numa sessão online com dinâmicas participativas onde os estudantes foram desafiados a pensar a comunidade da água as oportunidades e as soluções refletindo sobre o que teremos que alterar no futuro na forma como trabalhamos como comunicamos e como aprendemos ou então como agimos A organização da sessão foi feita em quatro momentos No primeiro momento a mudagem de diferentes formas de conceptualizar o ambiente e a ecologia segundo conhecer e compreender e saber utilizar a ferramenta do pensamento sistémico pensar a problemática da água e trabalhar a problemática da água numa perspectiva do pensamento sistémico estimulando a criatividade o pensamento crítico e a colaboração assim como o de paz para a problemática da água iniciou-se com o visionamento de um filme pois hoje uma breve partilha de opiniões e visões em grande grupo seguindo-se do registro numa ferramenta ou um reino denominada Padlet onde os estudantes colocaram então os problemas as oportunidades as soluções e o pensamento sistémico como resultados foram identificados alguns problemas o fornecimento e a venda de água com recurso a autotangos está muito ligado com a distribuição de água deficiente e isso é um grave problema em Cabo Verde a dificuldade que as populações têm para transferir hábitos já adquiridos portanto foi mencionado esta necessidade das pessoas continuarem a ir usar a natureza para fazer as suas necessidades fisiológicas e por vezes se recusarem a usar as casas de banho a existência de água salobra muita água disponível é salobra a escassez as elevadas perdas de água a existência de muitas ligações domiciliárias que são ilegais baixo nível de participação da população portanto dos atores locais para a gestão dos recursos hídricos custos elevados sobretudo com o processo de dessalinização e também a falta de investimento no próprio setor da água foram também apontadas oportunidades o facto de existir água do mar em abundância é uma dessas oportunidades a disponibilidade também da água das nascentes o aproveitamento da água da chuva apesar deste recurso não ser muito significativo em Cabo Verde a existência de águas subterrâneas a participação da população na tomada de decisão são também algumas das oportunidades e como soluções foram encontradas também algumas o trabalho para que haja uma redução das perdas de água deve ser constante a promoção da energia solar porque este aspecto funcionaria como uma ajuda ao elevado custo do processo de desalinização a captação da água do mar e a implementação dos próprios desalinizadores a gestão participativa dos recursos hídricos a captação das águas poluviais mas também das águas subterrâneas e de nevoeiro o uso de culturas agrícolas que sejam menos exigentes em água a reutilização e o aproveitamento de águas desiguais tratadas ou ainda a sensibilização para o uso adequado por exemplo das casas de banho e a importância da educação ambiental em geral para a mudança de comportamentos numa abordagem ao pensamento sistémico portanto depois de familiarizados com este conceito os estudantes desenvolveram mapas como os que aqui se apresentam e que tentam traduzir os vários fatores considerados mas também as diferentes relações entre esses fatores apontados o direito à água evitável segura e o acesso ao saneamento só é possível por meio de uma gestão democrática e participativa dos cursos hídricos para além de não existirem soluções fáceis e lineares os resultados enfatizam a necessidade e a importância da educação ambiental e a inclusão dos conteúdos relacionados com os objetivos do desenvolvimento sustentável nos currícula e a utilização da pedagogia transformadora orientada para a ação cada indivíduo é um agente de mudança em futuro numa perspectiva do pensar global para agir no local e ir ao encontro do ODS-6 com as soluções identificadas pelos participantes considera-se que embora a ciência e a engenharia sejam universais há que ter em consideração o contexto local pois Cabo Verde é constituído por nove ilhas com diferentes regimes biométricos por isso podemos considerar como é viável a adoção de uma única solução para todo o arquipel a abordagem do tema deve ser feita numa ótica da sustentabilidade ou seja de proteção e de conservação do recurso com uma distribuição de água de forma segura e confiável independentemente de ser uma zona rural ou de ser uma zona cidadã quando existe a abundância de água do mar como é o caso do Cabo Verde parece ser prioritária a aposta no tratamento da potabilidade deste recurso ou seja a utilização de gelinia dos adores de jeito de reflexão trazemos também esta questão da importância de diferentes fatores no trabalho com a população e nomeadamente a importância do conhecimento sobre os problemas e os desafios não só ambientais mas também sociais e económicos a alteração de comportamento é de facto um dos aspectos fundamentais para que se respeite e valorizem os recursos e neste caso concreto o recurso água portanto a nossa nota final é de que a participação pública é de facto efetiva é possível e ela obriga à capacitação da sociedade civil e à mobilização dos cidadãos em geral em torno da importância da água e do saneamento muito obrigada bom dia a todos meu nome é Filipe Freire e estou aqui para fazer uma apresentação intitulada avaliação de investimentos de sistemas de saneamento nos palop esta apresentação resulta de um trabalho de mestrado do meu aluno Pedro Tempreiro e hoje serei a fazer a apresentação porque ele não pode estar presente em jeito de introdução o que é que nós poderemos dizer que já em 2015 a ONU aprovou os objetivos de desenvolvimento sustentável dentre os quais dos 17 objetivos que existem diversos dizem direto ou indiretamente respeito à água sendo o objetivo 6 concretamente direcionado para a água e o saneamento que defende que até 2030 se deveria conseguir que todas as pessoas do mundo tivessem acesso à água potável e a um saneamento considerado adequado e apropriado esta dificuldade de assegurar o saneamento já está patente num outro trabalho da World Health Organization que propõe uma escada de saneamento ou seja distingue diferentes níveis de saneamento básico melhorado limitado e não melhorado e estruturas como o objetivo mínimo o saneamento básico ou melhorado sendo que no patamar mais baixo da escada temos a defecação a céu aberto que ainda é uma prática corrente em muitos países o saneamento não melhorado será aquele em que há instalações mas não há uma separação física entre o utilizador e a matéria fecal limitado essa separação existe mas é parqueado ou seja é utilizado por mais do que uma família e considera-se que não reúna as condições de segurança necessárias para todos sendo que o objetivo em assegurar um saneamento melhorado consiste em que toda a população tenha acesso a instalações unifamiliares de saneamento que efetivamente garantam a tal separação entre a matéria fecal e a população e os utilizadores conseguir progredir nesta escala de saneamento é uma das limitações do setor atuais mas existem outras ou seja as dificuldades são agravadas pelo crescimento populacional que é exponencial na África subsahariana associado a taxas de natalidade muito elevadas e a um aumento expectável da esperança média de vida em virtude de alguma redução das taxas de mortalidade mas também do êxito rural e da concentração das populações nas cidades em particular nas regiões periurbanas que não estão devidamente infraestruturadas para receber esta população e as lacunas de infraestruturas em termos de saneamento refletem-se com problemas de saúde pública muitas mortes por doenças como a diarreia e outras veiculadas pela água e com mais de 2,4 bilhões de pessoas sem acesso a um saneamento considerado seguro para fazer frente a estes desafios existem diversas abordagens que nos parecem apropriadas sendo que nestes países da África subsahariana em concreto nos PALOP e nós no nosso trabalho dedicamos especial atenção a Angola Moçambique e Cabo Verde as soluções devem servir as pessoas como é óbvio serem tecnicamente apropriadas para o conhecimento local e os meios que as pessoas dispõem que os técnicos dispõem e sobretudo serem financeiramente comportáveis por estes países não podem ser soluções muito dispendiosas porque as pessoas não têm dinheiro para tal e esta limitação fez-nos pensar que as soluções de saneamento centralizadas sobretudo a seco e a seco também porque tipicamente nestas áreas periurbanas e nestes países o acesso à água também é limitado seriam a melhor solução e o nosso trabalho consistiu em estimar os custos de construção para estes sistemas de saneamento para que quando se pretenda efetivamente fazer um estudo de implementação de saneamento se tenham preços fit dignos como sistemas descentralizados a seco consideraram-se a latrina VIP a fossa alterna a latrina ecológica e os sistemas descentralizados à água consideraram-se alguns que também são comuns em países europeus designadamente a fossa cética individual seguida de um sistema de disposição no solo apropriado a estimativa de custos foi efetuada tendo em conta um predimensionamento das infraestruturas que atende à dimensão de morados familiares às capitações aos tipos de solo e aos níveis feriáticos foram feitas as medições detalhadas para cada tipo de infraestrutura em diferentes condições em diferentes cenários e os custos foram retirados de alguns poucos projetos disponíveis e sobretudo da plataforma gerador de preços foram considerados fatores de majoração dos custos unitários que podem ser alterados pelo utilizador e desenvolvida uma ferramenta estimativa de custos que na prática é um Excel que inclui o predimensionamento as fichas de medição e finalmente a estimativa global dos custos esta ferramenta foi desenvolvida também para sistemas convencionais que incluem centralizados a água que incluem os emissários gravíticos e as condutas elevatórias para efeitos de medição consideraram-se uma que as caixas de visita estariam distanciadas em média 40 metros e uma profundidade de implantação dos coletores média seria de 2 metros foram consideradas as captações apresentadas na tabela abaixo que também diferem de país para país e este estudo concretamente para os sistemas com água foi também feito para Portugal até para servir de referência e comparação dos valores em sistemas descentralizados para a água o dimensionamento foi feito para 3, 5, 7, 10 e 15 utilizadores não só da fossa como dos dispositivos dos sistemas de disposição final que são trincheiras de infiltração posses de infiltração trincheiras filtrantes e aterros filtrantes e foram estas as infraestruturas equacionadas para os sistemas de seco foi feito o dimensionamento atendendo ao período de esvaziamento médio ao número de habitantes por agregado familiar que também varia de país para país e a produção de lamas fecais admitida foi como referido anteriormente feito um pré-dimensionamento de infraestruturas de cada uma das infraestruturas o mapa de quantidades e a estimativa de custos incluindo também o custo da superestrutura daquela que é loja utilizadora em termos de estimativa de encargos a ferramenta baseia-se como foi dito em custos unitários tem em conta os câmbios entre moedas e fatores de correção de preço mas também fatores de localização querendo com isto dizer que num país por exemplo em Angola não é o mesmo não custa a mesma o custo unitário não há de ser similar se a infraestrutura estiver por exemplo na capital ou numa zona mais remota onde os materiais sejam mais difíceis de chegar e daí mais dispendiosos a estimativa de encargos e a ferramenta desenvolvida podem ser acedidas através deste link que estão disponíveis online para qualquer utilizador eles poder utilizar e também contribuir para o seu desenvolvimento e divulgação em jeito de conclusão gostaríamos de realçar que o saneamento é ainda muito importante e ainda há muita população que carece de um saneamento apropriado as soluções de saneamento a seco por serem mais económicas possivelmente serão as mais indicadas em países onde simultaneamente também se observam uma escassez do acesso à água e a ferramenta que nós desenvolvemos e que está partilhada online foi feita com base em alguns custos mas na nosso entender a biblioteca consultada é escassa daí nós agradecíamos se alguém tiver projetos de saneamento básico em países em desenvolvimento e queira partilhar connosco ficaremos muito agradecidos por essa partilha de informação que nos permitirá continuar a desenvolver este tipo de trabalho no futuro com outros alunos muito obrigada pela vossa atenção Olá meu nome é Jackson eu sou estudante da Universidade Estadual de Feria de Santana aqui no Brasil e eu vim aqui hoje apresentar para vocês o Toró uma ferramenta para otimização de sistema de captação de água e armazenamento de água e armazenamento meu nome é Jackson eu sou estudante da Universidade Estadual de Feria de Santana aqui no Brasil e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o Toró uma ferramenta para otimização de sistema de captação e armazenamento da Universidade Estadual de Feria de Santana e o Toró de Feria de Santana a gente partiu do fato de que o semelhante do brasileiro é muito apertado com o seca do Chine há um déficit físico de 750 milímetros de precipitação média no alto e em contraste com a evapototransferição de 2.500 milímetros na média no alto então a partir daí a gente já consegue perceber que a água não está disponível para todas as pessoas então a gente tem uma grande dificuldade de ter o abastecimento de água para todas as pessoas na região partindo daí uma das soluções possíveis é de fato a construção de sistemas de captação de água da chuva e há programas que vêm difundindo as tecnologias de captação de forma padronizada então esse estudo ele visa discutir o aprimoramento dessa ferramenta computacional e dimensionar esse sistema de aproveitamento de água da chuva para fins agregos do azor urbano e com isso a gente espera contribuir para a construção de sistemas de computação de água fluvial com volume mais racional sendo avaliado o aspecto do geométrico da região e a demanda necessária continuando falando agora sobre a metodologia da construção desse trabalho esse programa ele foi construído como a versão atualizada de uma ferramenta da ferramenta computacional Toro e foi desenvolvida inicialmente por Gifone então ele desenvolveu essa primeira versão mais com algumas alternativas mais básicas e além de ter esse software como bater outro software que foi usado como referência foi o software Redoon que também tem algumas funções relacionadas ao dimensionamento de sistemas de captação de água da chuva e a grande diferença é que essa versão do Toro que eu vou apresentar para vocês ela também foi ter a ideia de ser construída na linguagem Python então é uma linguagem mais aplicável e mais fácil de ser construída com isso o Toro ele vai fazer o uso das equações de Wilkes para realizar o balanço hídrico então como é vivido aqui é que são as principais equações que compõem a rotina base do Toro e que é usada para realizar o cálculo do dimensionamento do elevatório então aqui temos variáveis como a quantidade de água que é captada então essa quantidade de água captada por dia é uma função tanto da precipitação do dia da área de captação e de um coeficiente que se relaciona com o escoamento do material da área de captação tem a quantidade de água que foi consumida no dia e é realmente uma função do mínimo entre a água demandada no dia então o que se espera ser demandada no dia ou o volume do dia anterior tomado da quantidade de água captada multiplicada por um coeficiente esse coeficiente ele representa a consideração de se a água captada vai ser contada no mesmo dia ou no próximo então é um coeficiente usado nesse sentido que pode variar de zero até um o volume total então é o volume do reservatório no momento é uma função ou do volume do dia anterior com a quantidade captada multiplicada da quantidade demandada ou essa outra daqui sendo R o volume máximo do reservatório então a partir disso a partir dessas três ecossões bases é construído o modelo do reservatório é importante salientar a importância de fato de ter esse programa já que para haver uma maior precisão esse é um cálculo que é realizado diversas vezes e de forma como realmente iterações então a ferramenta computacional se mostra essencial para que seja realizado esse cálculo de uma forma bem mais rápida e além disso como forma de avaliar também trazemos o conceito de eficiência e dependimento então ela é uma razão entre a quantidade de água consumida e a quantidade de água demandada e ela realmente vai indicar para a gente se o reservatório está atendendo a demanda que é esperada e além disso como eu falei todas essas rotinas foram construídas como base nessa primeira versão do Toró entretanto foram acrescentadas novas rotinas então rotinas de otimização rotinas de dimensionamento e rotinas geradas econômicas para o próprio sistema de captação de água da chuva em específico para a rotina de otimização é considerado um parâmetro que é o menor custo total do sistema então a partir do princípio que os principais custos para esse sistema são a área de captação e o custo da construção do reservatório a menor soma de combinação entre área de captação e custo de reservatório que atende a uma determinada eficiência é considerado como um reservatório ótimo um sistema ótimo e a partir daí temos algumas equações como referências do estudo de Sousa então equações que foram frutos da pesquisa e que tornam mais fácil determinar o custo da área de captação e o custo de volume para um tipo determinado de sistema de captação então são duas referências que usamos também para realizar simulações e realizar testes com o programa como forma de apresentar os resultados do Toró e mostrar para vocês um pouco também da situação desses programas que eu comentei no início que dissemina a tecnologia de cisterna de sistema de captação de água da chuva foram feitos três estudos de caso usando simulações do Toró para exemplificar o seu uso e a importância da otimização dos sistemas de captação o primeiro estudo de caso ele faz referência ao programa P1 mais 2 da agência do CMI do brasileiro e ele dissemina as externas de calçadão construídas pelo programa no intuito de captar água para irrigação e tem a seguinte padronização então esse programa formasse testes padrões de área de captação de 200 metros quadrados e 52 mil litros de volume de reservatório para análise usando o Toró eu considerei que o dados do biomédico da cidade de Pere Santana no semiário do brasileiro e que a eficiência de atendimento tem que ser de 90% a demanda elevada em conta vai ser para a produção de tomate que será do segundo trabalho da Araújo em uma primeira simulação então aqui vocês conseguem ver a interface do programa vocês podem perceber que ele tem uma interface e além disso tem várias abas cada aba representa uma das rotinas citadas e além disso outras rotinas então o que eu vou apresentar aqui é um panorama geral com as principais rotinas para que vocês tenham uma noção do que o Toró consegue fazer então a primeira rotina que eu trouxe é a análise de eficiência porque com base nos dados do reservatório padrão eu vou analisar qual é realmente a eficiência e se existe um reservatório um reservatório menor que possa atender de certa forma essa eficiência desejada então depois de inserir os dados do Toró a área de captação o volume máximo do reservatório o intervalo 1 que vai variar o volume conseguindo que o Toró indique um volume ideal de 36 mil litros ou seja ele falou que com um reservatório de 36 mil litros vamos conseguir uma eficiência de atendimento de 88,16% que é bem próximo de 90 então um reservatório relativamente bem menor consegue uma eficiência bem próxima então isso daí já ilustra o que foi ressaltado de que esses programas não trazem um dimensionamento de sistemas muito otimizados pronto além disso o Toró também é capaz de gerar gráficos então aqui é um gráfico que relaciona os alunos de reservatório e a eficiência de atendimento então é percebido que com o aumento do volume a partir do 36 mil que seria mais ou menos aqui a eficiência de atendimento tem que se tornar um acento então o acréscimo na eficiência de atendimento não é tão relevante a ponto de ser necessário a ponto de ser necessário o incremento no reservatório continuando o primeiro essa primeira análise foi feita para representar a ineficiência desse programa em um reservatório que não é ótimo e como forma de trazer uma solução para o problema nós podemos usar a rotina de dimensionamento de otimização essa rotina ela pega alguns dados de intervalo então temos uma área inicial e uma área final ou seja o programa vai analisar a área de captação de 100 a 1000 metros quadrados a mesma coisa para o volume o volume máximo e mínimo que também vai ser analisado dentro desse intervalo além disso ela tem as informações da demanda necessária no caso a demanda do cultivo de tomate como foi informado a eficiência de atendimento desejada e as equações que eu também informei anteriormente para o custo do reservatório então com base em todos esses dados o programa apontou que para a gente ter um reservatório com custo mínimo que atenda a pelo menos 90% com 90% de eficiência podemos ter um reservatório com área de 150 metros quadrados e volume de 43 metros cúbicos então é um reservatório ainda menor do que o apresentado pelo programa e traz uma eficiência ainda maior e com isso ainda é possível ter uma ideia do custo então foram apresentados esses dados pelo programa e além disso foi obtido um custo de 13.507 para essa combinação esse sistema e como forma de comparação se usassem essas mesmas especulações para o reservatório padrão do programa P1 mais 2 íamos obter um sistema que ia custar cerca de 15.800 então de fato é um reservatório mais eficiente e que custa menos para o estudo de caso 2 eu considerei uma localidade urbana então não estou na mesma cidade mas seria uma residência hipotética na região urbana que tem o abastecimento de uma concessionária então arbitrariamente uma residência que tenha área de captação de 100 metros quadrados um volume de reservatório máximo de 20 mil litros e uma demanda ambiental fixa de 20 litros com base nisso o Toró ele indicou que recomenda ser um reservatório de 11 mil litros e esse teste é uma eficiência de 71.40% então essa é a imagem da rotina então usando o mesmo resultado de análise de eficiência foi analisado a eficiência para escasa e foi indicado que apenas um reservatório de 11 mil litros ia atender 70% certo mas por que isso porque mesmo que o reservatório fosse de 20 mil litros perto do máximo do lado não ia ter um significativo então não seria possível chegar aos 90% por quê? porque a quantidade de água fixada não seria suficiente para alcançar esse nível de reservatório então uma opção que a gente pode trazer é em vez de aumentar o volume do reservatório aumentar a área de captação então usando a assim antes disso ele também o Toró também é capaz de apresentar todos esses dados em forma de uma tabela então você pode analisar cada um dos volumes e cada uma das eficiências de atendimento que ele traz além de alguns dados extras como o percentual de dias atendidos parcialmente atendidos não atendidos e a quantidade de água que é consumida com a concessionária e com a água fluvial por fim é é possível ter essa análise em sal também com o Toró então foi mostrado que o volume ideal seria 11 mil litros para o reservatório e também aqui é possível que se tenha uma análise mês a mês então quais serão os meses que terão ciclos para o reservatório ou seja meses que estão mais chuvados e meses que você vai ter que depender mais da concessionária então é possível gerar esse gráfico também e além disso ele também traz esses mesmos dados em formato de tabela é importante é simular a outra tabela mostrada mas eu ressalto que todos os custos da concessionária foram os mínimos por quê? porque em nenhum dos meses o consumo de concessionária foi maior que 6 metros que é um mínimo considerado um milhão então com isso já é perceptível uma economia significativa já que só é usado basicamente o mínimo de água da concessionária terá então mais uma aplicação do Toró então além de trazer essa análise para o caso urbano eu trouxe também uma análise mensal sobre o consumo agora para o estudo de caso 3 eu trouxe uma residência similar só que com o contexto rural que não é abastecida por não tem abastecimento de uma concessionária então existe o programa P1C que é um grano externo que tem um reservatório padrão de 16 mil litros e usando os dados desse reservatório no Toró a gente tem que um sistema que culte um reservatório que tem 12 mil litros e ele já vai ter uma existência próxima ou seja como eu falei anteriormente no outro caso às vezes se torna mais proveitoso você aumentar a área de captação do que aumentar o volume do reservatório então com base nisso é possível fazer uma análise usando esses mesmos 12 mil litros só que entendendo quantos metros quadrados de área eu posso aumentar para ter uma melhor eficiência com um reservatório que ainda vai ser menor do que os 16 mil litros então aqui eu trouxe a imagem dessas duas rotinas então a primeira rotina que eu analisei a eficiência e ele apontou que o volume o melhor volume seria de 12 mil litros e fixando esse volume de 12 mil litros e passando intervalos de área de 20 metros quadrados o Toró ainda avaliou que a partir de 360 metros quadrados a gente consegue o potencial de atendimento de 90% mais de 90% então de fato eu consigo analisar a eficiência do reservatório desse programa e a partir disso conseguir um reservatório que teria uma eficiência similar e com um volume menor e concluímos o dimensionamento do sistema descobrindo qual seria a melhor área que a gente poderia fazer para poder alcançar a eficiência desejada de 90% então esse é um dos caminhos possíveis que o Toró também traz para o dimensionamento de forma literal é perceptível que o software possibilitou a realização dessas três simulações então mostramos também que os programas P1 mais 2 para o EMT não são tão eficientes quanto a gente espera então eles podem ter algumas melhorias em questão de aumento para a economia e atendimento no sistema de captação de água da chuva e além disso também é possível trazer que o Toró também pode ser aplicado em casos de em situações urbanas mesmo para poder realizar uma maior economia e não ter tanta dependência de uma concessionária de abastecimento de água então de uma forma geral o Toró conseguiu possibilitar tudo isso concluindo agora eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e também principalmente agradecer a todas as pessoas que fizeram parte desse processo e me apoiaram de forma direta todos os autores do trabalho que não estão apresentando mas vocês vão assistir e também agradecer os incentivos da CNPQ da Patese que também realizaram as bolsas de ciência com a científica e proporcionaram início desse trabalho então no mais eu agradeço muito pela oportunidade e é isso aqui estão as referências do trabalho muito obrigado pessoal meu nome é Lucas Lausara Fernandes e hoje eu que vou apresentar para vocês o trabalho de avaliação do retorno social do investimento em sistemas individuais de tratamento de esgoto doméstico um estudo de caso em comunidades rurais do município de Viçosa Minas Gerais aqui no Brasil como eu disse eu seria o apresentador e eu sou o primeiro autor também e ainda temos outros autores como o Alex Cardoso Pereira o Otávio Augusto Braga Martins e a professora orientadora Ana Augusta Passos Rezende bom início para introduzir vocês no assunto primeiro é importante conversarmos um pouco sobre a situação do saneamento rural no Brasil saneamento básico no Brasil em si é precário e apresenta principalmente alta disparidade entre as zonas rural e urbana assim como entre as populações de alta e baixa renda a ausência de sistemas de saneamento é uma das principais causas da insalubridade ambiental e degradação ambiental caracterizando-se assim pela disposição inadequada de resíduos sólidos e de efluentes líquidos e o que demanda estudos e ações acerca do tema para justamente que melhore a qualidade da vida da população e também a qualidade do meio ambiente então como a gente consegue ver na imagem seguindo o IBGE de 2010 e o PNAD de 2013 a gente consegue estimar cerca de 30 milhões de habitantes brasileiros vivendo na zona rural cerca de 59% desses não tem acesso a soluções adequadas de esgotamento sanitário então dessa forma a gente consegue estimar que cerca de 17,7 milhões de brasileiros nas áreas rurais estão sem acesso a solução adequada de esgotamento sanitário e uma forma que a gente vem buscando para amenizar esses problemas é justamente a utilização de sistemas sanitários de tratamento de efluentes descentralizados de pequena escala então neste projeto foi avaliado nós avaliamos os tanques de evapotranspiração os TEVAPS que é um sistema sanitário de tratamento de esgoto descentralizado de pequena escala ecológico e de base natural o que vem sendo implementado como solução de tratamento de efluentes domésticos a instalação dos tanques de evapotranspiração em comunidades rurais da zona da mata mineira a zona da mata de Minas Gerais aqui do Brasil já vem sendo realizada e diante disso os que coletaram os dados acerca das realidades sociais dessas comunidades que tiveram a TEVAP implementada assim como os próprios dados de utilização da TEVAP para que a gente consiga entender caracterizar a cobertura sanitária dessas áreas em questão e além disso uma maneira eficiente que vem se mostrada eficiente para avaliar a alocação de recursos públicos e privados é a metodologia SROI que é basicamente uma ferramenta para medir e contabilizar um conceito mais amplo de valor buscando a melhora do bem-estar assim como a redução da desigualdade e da degradação no meio ambiente por meio da incorporação de cursos e benefícios sociais ambientais e econômicos então nós utilizamos justamente essa metodologia para conseguir entender melhor essa implementação todas as entradas saídas os resultados e para que dessa forma conseguíssemos chegar ao retorno social de investimento dessa implementação de tanques de evapotranspiração então em suma o objetivo do atual trabalho foi quantificar o retorno social de investimento da implementação dos tanques de evapotranspiração na zona da mata de Minas Gerais através da aplicação da metodologia SROI e além disso visar identificar o impacto social gerado por essa tecnologia sanitária para que dessa forma a gente consiga incentivar a alocação de recursos tanto públicos quanto privados para a implementação dessa tecnologia nas comunidades rurais amenizando o déficit de serviços de saneamento básico no meio rural e aqui neste caso no meio rural do estado de Minas Gerais no Brasil e além disso configurar também esse presente estudo como um benchmark ou uma referência prática no assunto aqui a gente consegue ver no mapa que a gente tem o Brasil Minas Gerais e a mesma região chamada zona da mata mineira e o estudo é feito justamente no município de Viçosa na zona rural do município de Viçosa foi desenvolvido em comunidades rurais localizadas no município em cerca de uma distância de um raio média de 10 km de distância da malha urbana de Viçosa até essas comunidades rurais Bom na situação sanitária do local de estudo são vários domicílios não são apenas 30 mas dessas comunidades que foram estudadas nós selecionamos 30 domicílios que são os domicílios que tem tanque de evapotranspiração abrangendo um total de 144 pessoas e a situação sanitária quanto a coleta e tratamento de resíduos abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto é justamente essa eles não possuem nenhum tratamento nem coleta e nem tratamento de resíduos sólidos todos os domicílios eles queimam o próprio resíduo quanto ao abastecimento de água dessas 30 desses 30 domicílios que foram acompanhados 13 deles possuem poço ou cisterna própria 13 utilizam o abastecimento público fornecido pelo sistema pelo SAI que é o serviço autônomo de água e esgoto de Viçosa e os 4 remanescentes desses 30 utilizam mina ou nascente própria e quanto a coleta e tratamento de esgoto os demais domicílios dessas comunidades não tem nenhum tipo de coleta e tratamento de esgoto geralmente só dispõem no corpo hídrico ou no solo próximo mas esses 30 domicílios possuem coleta e tratamento de esgoto que são justamente os 30 tanques de vápido de transpiração e a metodologia que foi usada como eu disse foi o STROI o Social Return on Investment e aqui tem um esqueminha prático que é uma metodologia longa mas aqui tem um esquema prático em que dá para entender bem como que é realizada essa metodologia a aplicação dela então a gente escolhe um projeto para ser calculado o retorno social de investimento a gente define um escopo e identifica os stakeholders ou seja a identificação de todas as partes envolvidas na implementação neste caso dos tanques de vápido de transpiração a gente vai levantar todas as entradas ou seja tudo o que foi investido todo o tempo todo o recurso que foi investido e vamos mapear todos os resultados disso então cada resultado de cada tipo de investimento após ter mapeado todos esses resultados a gente passa para a evidenciação dos resultados da análise e atribuição de valor ou seja para cada resultado desse a gente vai definir um indicador e para cada indicador desse uma proxy econômica ou proxy financeira que é justamente a forma que a gente vai dar um valor monetário para esse resultado após ter mapeado todos os resultados dado um dado um indicador e uma proxy econômica a gente vai passar todos esses valores por um cálculo do impacto para definir o cálculo do impacto e a gente passa por taxas de desconto que são chamadas de contrafactual atribuição e drop-off dessa forma a gente consegue chegar no cálculo da taxa SROI ou seja a gente consegue chegar a uma taxa de retorno final que é o objetivo da metodologia e dessa forma a gente é só seguir para o passo final que é relatar utilizar e incorporar essa taxa encontrada pelo estudo de forma a alocar recursos públicos ou não para o tipo de projeto então como resultado a gente encontrou os stakeholders que são os moradores das comunidades rurais o SENAR de Minas Gerais a iniciativa comunitária uma iniciativa comunitária vocal a EMATER de Minas Gerais e a Universidade Federal de Viçosa e as mudanças intencionais e não intencionais promovidas pelos mesmos foi justamente a melhoria na qualidade de vida das comunidades rurais o fomento da educação ambiental e sanitária promoção de saneamento básico e coleta que foi neste caso coleta e tratamento de esgoto doméstico e o fornecimento de curso para a construção de tanques de evapotranspiração então em todas essas mudanças de todos os stakeholders ou seja com todas essas entradas e mudanças a gente chega a alguns resultados que foram maior engajamento da comunidade a promoção das comunidades a promoção da educação ambiental e sanitária menos gastos com saúde promoção da segurança alimentar melhoria nas condições ambientais geração de renda para os trabalhadores locais então com todos esses resultados a gente determinou indicadores e as suas respectivas próximas financeiras aplicamos as taxas de desconto e conseguimos calcular o valor do retorno social de investimento então os valores encontrados foram justamente o valor presente total ou seja todo o valor gerado pelos resultados mais o que foi dado como entrada que é o valor presente total de R$240.407,69 um valor total de investimento ou seja tudo que foi investido de R$116.350 e um valor presente e um valor presente líquido que é justamente o valor presente total menos o valor total de investimento de R$124.057,69 então por fim quando a gente a taxa de trói a gente divide o valor presente total encontrado pelo valor total de investimento e nós conseguimos uma taxa de R$1 para R$2,7 o que significa que para todo R$1 que foi investido no projeto foram retornados R$2,07 em diversos âmbitos incluindo saúde melhorias ambientais melhor engajamento da comunidade melhor nível informacional da comunidade então dessa forma além desses resultados a gente teve algumas questões de discussões também como as limitações já que a pandemia de Covid-19 foi um intempere o estudo foi realizado durante a pandemia de Covid-19 então a gente teve todo um problema a gente não podia ter o contato que precisava ser tido com a comunidade rural e isso impactou muito dificultou muito a obtenção dos dados e além disso existem poucos estudos aplicados que tenham poucos estudos publicados que tenham aplicado a metodologia em projetos de saneamento básico isso num contexto global e principalmente no Brasil onde a gente conseguiu encontrar pouquíssimos ou mesmo nenhum estudo publicado que tenham utilizado então a gente ficou muito sem referência principalmente para quais indicadores utilizar e quais próxias econômicas serem utilizadas também então concluindo nós conseguimos encontrar um retorno social de investimento positivo com uma taxa de 1 para 2,7 ou seja para cada 1 real investido foi retornado 2,07 reais e além disso o atual estudo configura-se também como referência prática para o investimento na construção participativa de Tevap em comunidades rurais além de ser uma referência prática também para a aplicação da metodologia ESROI nesse tipo de projeto voltado a saneamento bom fica aqui o meu muito obrigado pela atenção de todos e todas caso tenha alguma dúvida é só mandar no chat aqui tem o meu nome com o e-mail e o e-mail também dos demais autores então fica aqui muito obrigado e até logo e até logo Olá a todos, meu nome é Alex Cardoso Pereira, sou autor do trabalho titulado Use e análise de multiscritério baseado no método híbrido HP Tops para implantação de intervenções de programas hidroambientais, trabalho elaborado por mim, além dos autores Bruno Augusto Rezende, Fabiano Henrique da Silva, André Luiz Paula Marques, Luciana Figueireiro Silva, Vitor Soares Feitosa, Everton Ferreira Rocha e Adriano Ferreira Batista, todos colaboradores da agência de bacia, a GEVAP, filial governador Valadares. Então, iniciando a apresentação, nós temos então o contexto brasileiro em relação à questão dos recursos hídricos, onde a gente observa atualmente uma elevada degradação da qualidade e da quantidade da água no Brasil, devido a essas questões de uso que promovem essa degradação, tanto de qualidade quanto de quantidade, entre elas lançamento de esgoto em natura, processos que fazem um aumento da geração de sedimentos que são carretados para os custos d'águas, formando uma perda de sol nas bacias hidrográficas e toda essa problemática tem gerado no Brasil elevados custos para o transporte de água, uma vez associado a essa questão da degradação dos recursos hídricos, uma geração de escassez hídrica em determinados pontos e regiões do Brasil, o que então eleva o custo para o transporte de água, principalmente para o abastecimento humano. E esse aumento da demanda para a produção de água tem que ser observado a mais cada tempo ao longo dos anos, uma vez que essa questão da preservação dos recursos hídricos está bastante crítica no Brasil. Bem, em 1997 foi instituída a Política Nacional de Recursos Hídricos no Brasil, que é a principal política pública na área de recursos hídricos. E nessa política foi definida uma série de instrumentos para poder nortear as políticas públicas na área de recursos hídricos. Um desses instrumentos é o instrumento de cobrança pelos recursos hídricos. Então, para utilizar os recursos hídricos, qualquer atividade, existe a cobrança por esse uso, que aí é gerida pelos órgãos federais ou estaduais que fazem a gestão desse recurso. E esse recurso visa principalmente financiamento de estudos, projetos, programas e obras nas bacias geográficas, onde está sendo utilizado esse recurso hídrico. Então, esse instrumento financia principalmente essas obras, programas e projetos nas bacias, visando a proteção dos recursos hídricos. Tendo em consideração da existência desse recurso e algumas bacias aqui no Brasil possuem esse sistema de cobrança, a tomada de decisão é importante para poder orientar aonde alocar esses recursos. E a tomada de decisão focada apenas no campo financeiro não atende a expectativas ainda da Política Nacional de Recursos Hídricos, uma vez que nós temos aí analisado as diferentes características das áreas aonde vai ser implantado esses programas, esses projetos. Então, aí dentro dessa perspectiva, a gente traz um estudo aí pensando a mudança de paradigmas, priorizando aí critérios que atendem não apenas o nível econômico, mas também as questões ambientais e locais. O objeto do estudo é a iniciativa Rio Vivo, que é uma iniciativa da bacia hidrográfica do Rio Doce, além das bacias dos rios afluentes. Essa iniciativa foi definida no Plano Integrado de Recursos Hídricos da bacia, data de 2010, e ela é uma junção de três programas a serem implantadas em áreas rurais, sendo ela o P12, que é o Programa de Controle de Atividade Geradora de Sedimentos, P42, Programa de Expansão do Seremimento Rural, e P52, Programa de Recuposição de APPs Inacentes, tendo aí comunidade territorial, microbacias hidrográficas de pontos de captação de água coletiva dos municípios que foram contemplados pela essa iniciativa, financiada aí pelo recurso da cobrança, pelo uso de recursos hídricos. Então, o objetivo desse trabalho foi desenvolver um modelo de decisão multicritério para poder hierarquizar os imóveis rurais contemplados pela iniciativa Rio Vivo, aí da bacia hidrográfica do Rio Doce, para concretizar as ações propostas pelo Plano Integrado de Recursos Hídricos da bacia. A metodologia, ela foi, então, primeiramente, iniciou-se com a seleção dos critérios, analisando a documentação relacionada ao Programa Integrado de Recursos Hídricos da bacia, conforme as deliberações do Comitê da Bacia do Rio Doce, e foram selecionados critérios relacionados à proteção de nascentes e ao saneamento rural. Com esses critérios, foi feita, então, a primeira análise multicritério, visando aí a ponderação dos critérios. Então, foi feita uma consulta aos técnicos ligados à iniciativa Rio Vivo, de forma que não foi possível identificar os técnicos que participaram dessa consulta. foram um total de sete técnicos consultados. E, a partir dessa consulta aos técnicos, aos especialistas na iniciativa Rio Vivo, foi, então, determinado aí, foi utilizado para determinar o grau de importância pelo método HP, que é o processo analítico e hierárquico, que é essa metodologia HP. após o cálculo dos percentuais de importância, foi verificada a coerência das respostas de cada técnico e, logo após, a verificação da consistência das respostas do grupo, fazendo, então, análise de consistência. Logo após ter a ponderação dos graus de importância, foi feito, então, o estudo de caso. Então, foi selecionada uma microbacia de um município contemplado e foi compilada as informações desses imóveis rurais. Com base nessas informações, foi aplicada, então, a matriz de ponderação feita pelo método HP e foi classificado por meio aí da análise multicritéria do método TOPSIS. O TOPSIS é uma metodologia utilizando análise de similaridade e fazendo, então, a classificação dos imóveis. Na hierarquização dos imóveis, foi gerada a matriz de classificação e análise de correlação entre a hierarquização e os critérios selecionados. Então, nós temos aqui o mapa da área de estudo de casos, fica localizado no município de Mariana, localizado no estelado de Minas Gerais, aqui no Brasil. Foi selecionada, então, a microbacia, que fica ao norte do município e território do município de Mariana. Os critérios levantados, selecionados, foram um total de 12, sendo esses critérios relacionados à proteção das nascentes e assaneamento rural. Então, sendo esses critérios, quantidade total de nascentes, número de moradores, distância para unidades de conservação, distância de aglomerados populacionais, localização do imóvel dentro da microbacia, tipo de vegetação, existência de gado leiteiro de corte, existência de nascente utilizada para o abastecimento da família rural, existência de ações já de recuperação, origem da água captada para consumo humano, existência de tratamento de esgoto doméstico e lançamento de esgoto doméstico, a forma de destinação final. E aí, então, na nossa tabela, nós temos, então, o código do critério, a descrição do critério e o diagnóstico que foi avaliado. Estando aqui, então, agora os resultados, nós temos o primeiro resultado, que é da análise multi-critério. Após a análise, o resultado já, a identificação dos critérios, nós temos, então, a análise da ponderação do grau de importância, feita pelo método da HB. Então, dos 12 critérios, foi calculado, então, o grau de importância para cada critério. A taxa de consistência da mata de julgamento foi de 4%, dentro da faixa admissível recomendada por SAAT, 1986, que é até 10%, e o grau de consenso foi de 80,9%, considerado alta, com base no programa HPOS 7, que foi utilizado nesse trabalho. Então, aí nós tivemos o critério 1, com maior grau de importância, 20,6%, e o critério 12, com 2,7%, sendo que tem menor valor. Aqui os resultados, as características dos imóveis rurais no estudo de caso. Foram um total de 81 imóveis analisados, que foram diagnosticados pelo Comitê da Bacia do Rio Piranca, que é uma fluente do Rio Doce. E desses dados, a gente compilou, então, 52 imóveis que estavam aptos a receberem um ou mais projetos hidroambientais. Dentro desses imóveis, metade possuía um gado, outra metade não. A maioria, com 67%, possuía captação de água, a origem da água consumida pela residência como água superficial. 67% também não tem tratamento de esgoto doméstico. E 55,8% das nascentes não são utilizadas para abastecimento humano. Então, foi feita a hierarquização, utilizando o método Topsis. E, então, foi gerada, então, a hierarquização de 1 a 52. E nós temos aqui no mar, mostrando, então, o resultado dessa hierarquização. Onde nós temos, dividimos em seis grupos, no grupo de 1 a 10, depois de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, 40 a 50 e de 40, 50 a 60. Sendo aí que o tom de verde mais escuro são os prioritários. E, à medida que vai ficando o tom avermelhado, são os imóveis menos hierarquizados. Como resultado da análise estatística, foi feita, então, uma correlação com os coeficientes de esperma e mostrou que apenas os critérios do número de moradores, resistência nascentes para abastecimento, origem da água consumida, tratamento de esgoto doméstico, lançamento de esgoto doméstico, apresentaram correlação positiva moderada entre si. Deve ser também que o coeficiente baixo não significa que não existe uma correlação entre os critérios, uma vez que elas podem ter uma correlação linear. Aqui um gráfico de bolhas, mostrando aí a relação entre a localização da microbacia versus o ranking realizado. Então, localização da microbacia versus quantidade de nascentes, onde a gente observou que a maioria dos imóveis que tinham mais nascentes estavam concentrados na parte mais ajusante da microbacia. Como conclusões, nós temos aí como conclusão que o modelo desenvolvido do presente estudo resultou em uma ferramenta de hierarquização dos imóveis contemplados ou habilitados por conhecimento de programas ambientais, que a quantidade de nascentes presentes no imóvel rural, as características ligadas ao saneamento básico, a presença de gado e o número de moradores no imóvel rural foram mais relevantes à hierarquização, e os critérios que foram preeminentes na classificação dos imóveis rurais podem ser utilizados como norteadores de futuros estudos e ações visando identificar áreas rurais, mas aptos a receberem programas hidroambientais e contribuir com a conservação dos recursos hídricos. Aqui estão as referências utilizadas nessa apresentação. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade de estar apresentando aqui no Silumeza mais uma vez e fico à disposição para perguntas e dúvidas. Desde já, obrigado a todas e a todas. Olá a todos, eu me chamo Isabel, vim apresentar o presente trabalho, que é intitulado Monitoramento de Qualidade da Água como Ferramenta de Sensibilização para a Gestão de Recursos Hídricos. Nós temos como autores desse trabalho a professora doutora Terezinha Maria Novaes de Oliveira, eu, que me chamo Isabel da Silva Liberato, e também temos a contribuição da Ivana Maciel da Silva. Este trabalho nós desenvolvemos aqui na Universidade da região de Joinville, a Univille, em parceria com o Comitê de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas do Complexo Hidrológico da Baía da Babitonga de Bacias Contíguas, o Comitê Babitonga. E nós falamos aqui da cidade de Joinville, no estado de Santa Catarina, no Brasil. Trazendo um pouquinho o contexto geral sobre a água, que é o tema que permeia aqui o nosso trabalho, a água é um recurso natural infinito, então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, principalmente ali a respeito do ciclo da água, as pessoas acham que a água é infinita, mas não, ela é um recurso finito, que infelizmente está se esgotando, a água doce, nós temos menos de 2,5% de água doce disponível no planeta, a água está presente no ar, no solo, nos animais, nas plantas, e também nos seres humanos, no nosso corpo, até conforme a imagem ilustre, temos aproximadamente 70% de água no nosso corpo, a água, ela também proporcionou, né, a formação dos oceanos, com isso propiciando a vida na Terra, e ela é essencial para toda forma de vida, então, nem mesmo uma pequena bactéria consegue sobreviver sem água, né, isso traz aí uma importância ainda mais relevante para ela. O Brasil, o país aqui onde nós estamos, é um dos países mais ricos em água doce no mundo, o país detém aproximadamente 12% dessa água doce disponível, entretanto, a distribuição dessa água doce não acontece de forma igual aqui no país, principalmente por conta das distribuições de chuva, por exemplo, então, alguns estados aqui possuem bastante água disponível, mas a gente tem alguns estados, principalmente na região do Nordeste, que sofrem com bastante seca, infelizmente. Então, todos esses atritos que a falta de água ocasiona, faz com certeza a sociedade repensar as suas ações, né, os seus posicionamentos a respeito disso, e aí, então, é que a gente pode vir com o tema de educação ambiental para trabalhar essas questões, né, como uma ferramenta, então, sensibilizadora. Então, é muito importante abordar a sustentabilidade dos recursos hídricos, nós sabemos que a educação ambiental, ela pode abordar diferentes temas, né, relacionados ao meio ambiente, mas nós, aqui, dentro do Comitê Babitonga, né, tendo a Univili como parceira, focamos bastante na questão dos recursos hídricos e da necessidade, né, de conservação, por conta dos números apresentados anteriormente, que são números bem alarmantes, né, e que demandam, aí, a atenção da nossa sociedade. O tema de educação ambiental em recursos hídricos é bem destacado nas propostas de educação ambiental atualmente, então, tanto na educação ambiental nos espaços formais e informais, a gente vê esse tema sendo muito tratado, principalmente, né, por se tratar de um recurso, então, fundamental para a vida no planeta Terra, então, por isso, ela tem que estar ali abordada, né, na transdisciplinariedade com a educação ambiental. E a variação de disponibilidade e distribuição de água justifica, também, o posicionamento de abordar recursos hídricos em qualquer contexto da educação ambiental. Agora, falando um pouquinho sobre o monitoramento de qualidade da água, que é o que dá tema aqui ao nosso trabalho, na educação ambiental. Esse monitoramento de qualidade da água objetiva aferir as condições existentes nos corpos hídricos, né, e também detectar essas modificações ambientais, avaliando as tendências de evolução. Então, através do monitoramento, a gente consegue ter uma noção de como que está a qualidade da água daquele local, e também entender como que será o processo evolutivo daquele local. Se ele está recebendo, por exemplo, muita carga de esgotamento sanitário, a gente tem uma noção de como que ele vai ficar daqui a alguns anos, né? E também, para o lado bom, né, se ele está um rio de qualidade, a gente também consegue detectar melhor como vai ficar a evolução dele daqui a um ano, dois anos, por exemplo. O monitoramento também é uma ferramenta utilizada na geração de dados e informações, né, então aqui no Comitê Babitonga, por exemplo, nós monitoramos já há vários anos alguns rios aqui da cidade, então com isso a gente consegue ter uma noção, né, do processo evolutivo daquele corpo hídrico, de quais são as questões, né, que estão o afetando, por exemplo, e o que deveria ser feito de diferente para melhorar, por exemplo. Além disso, o monitoramento, ele também transforma os participantes em multiplicadores, né, porque como eles aprendem muitas informações ali ao longo do monitoramento, eles acabam levando essas informações para outras pessoas, né, para suas comunidades, então, tornam-se multiplicadores de informação, que é muito o que a gente precisa na educação ambiental, né, que a informação seja levada adiante. Além disso, o monitoramento de qualidade da água, ele também aproxima o indivíduo com o objeto do estudo, né, porque às vezes é muito fácil a gente falar de um rio de outra cidade, de um rio de outro estado, mas e o rio que passa ali do lado da casa da pessoa, perto do trabalho, da escola, da pessoa, né, então traz essa aproximação com o ambiente que eles estão, e isso é muito interessante para poder trabalhar e sensibilizar essas pessoas. O nosso monitoramento aqui, ele é realizado através de um eco-kit didático, que facilita, né, a compreensão dos participantes. Então, esse kit didático, ele pode ser utilizado tanto na educação ambiental formal, como não formal, então, só relembrando, a educação formal é aquela de espaços formais, então, escolas, universidades, e a não formal, né, vem do atendimento de comunidades e etc. Esse nosso kit, ele, apesar de ser um kit didático, ele é técnico, né, ele é fidedigno aos resultados que ali apresentam, e ele permite analisar até sete parâmetros, como, por exemplo, alguns exemplos que a gente utiliza, são nitrato, nitrito, pH, oxigênio dissolvido. Esse kit, ele também é de fácil entendimento e manuseio, então, ele vem com um manual bem certinho, explicando como que utiliza, então, é bem fácil das pessoas compreenderem os conceitos, e os resultados dos parâmetros, eles são dados através de uma tabela colorimétrica, como a gente pode observar ali na foto. Então, na pequena amostra de água, são colocados alguns reagentes, e esses reagentes alteram a cor da água para identificar o resultado, né, então, como dá ali para ver na foto, nós temos um rosinha clarinho, e aí, dependendo da cor que fica, a gente consegue compreender qual foi o resultado para aquele parâmetro em questão. explicar um pouquinho sobre a metodologia de como ocorre o monitoramento de qualidade da água. A primeira etapa do monitoramento é a visita ao rio, né, ou ao corpo hídrico em questão, então, os estudantes são, os estudantes e participantes são direcionados até o corpo hídrico em questão, e lá eles conseguem já observar uma série de parâmetros, como, por exemplo, se aquele corpo hídrico tem a presença de mata ciliar ou não, se a gente consegue observar alguma tubulação de esgoto aparente, se temos muitas residências, indústrias por perto, se a gente consegue ver algum registro de vida, né, então, algum pássaro, algum peixe, ou etc., ou até algum ser vivo morto, né, então, se a gente consegue observar algum animal morto, isso também pode trazer algum indício ali sobre a qualidade do rio, né. Em seguida, nós fazemos a coleta, a coleta é sempre realizada pelos profissionais técnicos, né, que estão guiando ali o monitoramento, as pessoas fazem a observação, claro que aqui na foto, né, a gente consegue observar ali algumas crianças participando, eles querem colocar a mão na massa, colocar um pouquinho da água ali no recipiente, e claro, a gente permite esse contato, né, para que eles se sintam pertencentes ao processo, e depois nós retornamos até o local, né, saímos ali do corpo hídrico e vamos até a escola ou ao local, dependendo onde nós estamos atendendo, e nós fazemos uma breve explicação, então, sobre os parâmetros que serão analisados, né, Então, ali na foto a gente pode observar, por exemplo, a educadora falando do nitrito, do pH, né, nós explicamos que esses parâmetros são encontrados nos rios, né, eles têm que estar lá, a diferença é a quantidade, né, da presença que a gente encontra, né, então o pH, ele tem um resultado ali adequado, né, de 6 a 7, o nitrito também, ele pode ser encontrado dentro de um valor, a diferença é se esses valores estiverem muito extrapolantes, né, aí a gente sabe que tem alguma coisa errada. Em seguida, nós começamos as análises, propriamente ditas, então seguimos também todo um protocolo de segurança, né, os participantes colocam luvas adequadas ao processo, e vão ali fazendo, colocando os reagentes com as instruções das monitoras. Durante todo o monitoramento, os participantes, eles trabalham com um estudo dirigido, onde eles podem ir registrando as informações, e no final, depois de analisar o rio, analisar os parâmetros, nós chegamos numa conclusão de como que está, afinal, a qualidade daquele corpo hídrico em questão, que está sendo analisado. Então, como conclusão desse trabalho, né, a realização do monitoramento de qualidade da água, ela promove um senso crítico apurado a respeito da conscientização sobre os recursos hídricos e a necessidade de preservação. Então, muitas vezes, nós não temos resultados adequados, não temos os resultados que nós esperávamos, então, por isso, ainda mais, nós podemos sensibilizar esses participantes sobre como, né, nós podemos atuar nessas mudanças, cobrar mudanças governamentais da sociedade civil, por exemplo. O monitoramento, também, ele serve como uma ferramenta de educação ambiental, e também faz com que o participante sinta-se incluso no ambiente onde ele está, sob a ótica de que ele só preserva aquilo que ele conhece. É isso, gente, muito obrigada, aqui eu deixo os nossos contatos e ficamos à disposição. Obrigada. Olá, hoje eu vou apresentar trabalhos Impactos da Lei Federal 14.285 de 2021 na qualidade dos corpos d'água urbanos no Brasil. Eu sou a Júlia Carolina Fatucci, aluna de doutorado, e este trabalho teve a participação da professora doutora Emília Wanda Rutkowski. Nós somos da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, no Brasil. Inicialmente, eu gostaria de apresentar a definição de área de preservação permanente, APP, pois eu não identifiquei legislação semelhante em outros países. De acordo com a Lei Federal 12.651, a APP é uma área protegida que pode estar coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Nesta imagem, para ilustrar, nós temos a APP de uma nascente, que consiste no raio de 50 metros e a APP de um curso d'água de largura de até 10 metros, sendo que a faixa a ser preservada nessa situação é de 30 metros ao longo das margens. E quanto maior a largura do rio, maior a faixa a ser preservada. As APPs, ou no caso de outros países, as áreas cipárias têm uma importância ambiental muito grande. E no caso das áreas urbanas, contribuem para a preservação dos copos d'água, da paisagem, do solo, podem fornecer bem-estar às populações humanas. Alguns autores reportaram que podem contribuir para a atenuação das ilhas de calor quando preservadas e também para minimizar efeitos causadores das mudanças climáticas. Até então, as faixas marginais protegidas eram as mesmas para o meio urbano e rural, mínimo de 30 metros para curso d'água de até 10 metros de largura. No entanto, em dezembro de 2021, com a entrada em vigor da Lei Federal 14.285, em áreas urbanas consolidadas, nos vidos os conselhos estaduais, municipais ou distrital de meio ambiente, uma lei municipal ou distrital poderá definir faixas marginais distintas daquelas estabelecidas. Isso significa que os municípios passaram a ter autonomia para definir as APPs nas áreas urbanas consolidadas e, caso eles optem por reduzir drasticamente as faixas a serem preservadas, os cursos d'água urbanos estarão em condições ainda mais vulneráveis. Para exemplificar, temos algumas imagens de APPs em áreas urbanas consolidadas. O processo de desenvolvimento das cidades associado à falta de implementação de políticas públicas fez que os cursos d'água urbanos fossem muitas vezes canalizados e suas APPs fossem ocupadas com edificações, vias de acesso e impermeabilizadas. No entanto, nós também temos exemplos de APPs em áreas urbanas consolidadas que se encontram devidamente protegidas com vegetação nativa. O objetivo desse trabalho é identificar os principais impactos que atingem as áreas de preservação permanente urbana, assim como os benefícios da preservação das APPs para a qualidade ambiental urbana. Quanto à metodologia, esta é uma pesquisa de natureza qualitativa que consistiu na análise de dados secundários. Foi realizada a revisão de referências através das bases de dados Web of Science e escopos, através de uma pesquisa por tópicos, considerando o tópico área de preservação permanente em português e em inglês para identificar os artigos internacionais. E a partir de então, nós selecionamos os artigos que tratassem da questão das APPs na área urbana e foram identificadas as principais pressões e impactos nas funções das APPs urbanas. Através dos artigos, foram identificadas as intervenções em APPs urbanas e também os principais impactos ambientais associados. Essas intervenções foram organizadas, sendo que verificamos que os loteamentos e ocupações irregulares consistem nas principais intervenções em APP, que podem resultar em pessoas habitando em áreas de risco, inundações e enchentes, erosão, assoreamento, lançamento de resíduos esgoto e fluentes sem tratamento, alteração da qualidade da água, aumento de casas de doenças de veiculação hídrica e diminuição da qualidade de vida. Também foi identificado pelos autores a supressão da vegetação, que pode ocasionar inundações e enchentes e alteração da qualidade da água. Outras intervenções observadas consistiram na impermeabilização e canalização do curso dado. Pode resultar em inundações e enchentes, erosão e alteração da vazão. E também a falta de implementação de políticas públicas, que resulta na perda de diversas funções da APP, novamente inundações e enchentes, inundação do bem-estar e da qualidade de vida nas cidades. Através dos artigos, nós verificamos se a ocupação irregular é o problema mais citado pelos autores estudados. Nessas condições, pode ocorrer o lançamento de esgoto sem tratamento e a disposição de resíduos sólidos de forma irregular, afetando a qualidade da água. A falta de vegetação nas APPs também vulnerabiliza os corpos d'água à lixiviação. e as enchentes e a poluição dos corpos d'água são problemas frequentemente reportados nas áreas urbanas, quando as APPs não se encontram protegidas. Portanto, é necessário implementar políticas públicas para a preservação das áreas ripárias urbanas. Considerando as funções da APP estabelecidas na Lei Federal Brasileira, nós relacionamos com os benefícios que essas áreas podem trazer quando devidamente protegidas, considerando os trabalhos revisados. Então, considerando as funções de preservação das águas, manutenção da estabilidade geológica, proteção do solo, preservação da biodiversidade da paisagem e bem-estar da população humana, podem ser proporcionados como benefícios à melhoria da qualidade da água, redução de riscos e enchentes e inundações, deslizamentos e processos erosivos frequentemente reportados pelos autores dos artigos revisados, a proteção dos ecossistemas aquáticos e a melhoria da qualidade ambiental urbana. Enfim, concluímos que se os municípios optarem por reduzir as faixas protegidas, poderão ocorrer prejuízos às funções da APP e à qualidade ambiental nas cidades. Por sua vez, quando mantidas as suas funções, as APPs podem proporcionar diversos benefícios em áreas urbanas consolidadas. Dessa forma, nós recomendamos que o poder público municipal considere essas importantes funções das áreas citárias e os seus benefícios à qualidade de vida local. Encerro a apresentação, deixo aqui nossos contatos caso queiram escrever para tirar dúvidas e discutir um pouco mais o assunto. Muito obrigada pela atenção. Pronto, terminou, já passou do tempo, estamos todos descansados dessas apresentações todas. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. não? Então, pronto, então dou como se a favor. Não, não, não. Ah, não. Pronto, então dou como encerrada esta sessão. Obrigado a todos os que estão aqui na sala e os que estão à distância online, que ainda são apesar de tudo 35 participantes. Obrigado a todos. Obrigado.